Aqui, mas estamos ao vivo. Fala galera, falem aí pra gente se está tudo certo, se estão conseguindo ouvir bem, hoje a live está bem diferente, vamos falar sobre. Parece que tu está um pouco fora de foco, mas... Como está? Contem aí pra gente. Eu acho que é a qualidade só que está ruim, né? Porque nossa internet aqui. Mas é isso? Acho que sim, né? Vou para o seu lado agora. Como? Meu Deus, galera. Tu tem que falar mais alto. Fala alto, fala alto, fala alto. Desculpa, gente. Deixa eu passar aqui. Boa noite, Renato. Boa noite, Falei. Marcelo. Fátima. Tudo bom, galera? Desculpa ter passado na frente da tela aí. A gente teve que fazer uma live um pouco diferente hoje. Anderson, Mário, Flávio, o Alisson, que é nosso membro aqui do canal, de Caxias do Sul. Ah, Fátima, estou dividida entre a live do Rodrigo e da Luana e vocês. Ah, fica um pouquinho cada um, então tudo certo. Ou liga um celular em um ou um celular na outra. É. Boa noite, Alice. Gerson. Então, por que o som está baixo? Porque a gente está usando o celular para fazer a transmissão, a gente não consegue colocar o microfone. E geralmente a gente consegue deixar um pouquinho mais perto, talvez se aproximar um pouco mais da câmera. Pode ser? O que vocês acham? Alice, o Alice perguntou onde estamos. Já vamos falar sobre isso. Vamos ver se não ficou muito perto. Ficou perto demais. Melhor assim a nossa cara mais perto? Vocês veem a câmera mexendo aí um pouco, né? O fundo não vai ficar 100%, porque a Fábio precisa estar um pouquinho mais perto do computador aqui. A gente teve que fazer a live com a cama montada, como cama mesmo, porque foi uma correria. Hoje a gente passou fronteira. Então, dia de fronteira, a gente geralmente deixa a cama montada. Quem acompanha mais o canal, quem vê esses vídeos de fronteira, já deve ter percebido, a gente já falou algumas vezes, que dia de fronteira a gente geralmente deixa a cama como cama mesmo, porque isso faz com que os oficiais não fiquem tanto nessa parte que é a nossa parte mais pessoal. Eles não chegam aqui. Então, o que acontece? Eles olham a cozinha e eu venho aqui pra cima da cama quando eles querem que abram os armários e mostrem as coisas. Então, eles acabam ficando um pouco mais... Nem as gavetas aqui do lado da cama eles chegam a abrir. Eles pedem pra que a gente abra e olham de longe e tal. Então, acaba ficando um pouquinho melhor. Se fica como mesa, normalmente eles se sentem um pouco mais à vontade, eu acho, pra ficar olhando. E aí eles mexem em tudo. Abre mais, é. Então, gente, assim, hoje, pela primeira vez na história, a gente passou uma fronteira que não teve fiscalização nenhuma dessa parte de dentro do carro. Pra não dizer que ninguém entrou, a hora que a gente saiu do Peru, o oficial olhou o carro, mas por curiosidade, tanto que ele veio, entrou, olhou, falou que foi o carro mais bonito que ele já viu, o motor foi mais bonito que ele já viu. E ele falou também que ele viu uns argentinos recentemente que passaram na fronteira, que estavam de motorhome e tal, que também tinham banheiro, mas que o nosso era o mais bonito. E aí o outro rapaz que também estava trabalhando na fronteira veio pra ver, porque ele chamou e falou pra ele olhar e tal. Mas, tirando isso, quando a gente foi entrar no próximo país, ninguém falou nada. Ninguém... Foi super tranquilo. Não olharam nada e tal. E foram bem e tipo, também. E aí, por isso, né? A gente entrou num país novo, a gente teve que chegar numa cidade, teve que achar chip de celular, fazer funcionar. Uma das coisas que a gente quer fazer agora no Brasil é contratar o plano de internet da Claro. Teoricamente, ele dura só 30 dias. E o Claro Américas, né? Teoricamente, precisa a cada 30 dias você estar no Brasil e usar o telefone no Brasil, mas a gente conheceu algumas pessoas que estão usando e estão funcionando por mais de 30 dias. Então, provavelmente, a gente vai fazer isso, porque a gente não tem mais telefone no Brasil. Quando a gente saiu, a gente transformou em pré-pago. E se não ficar recarregando e tal, perde a linha. Então, é todo um processo. É muito chato. Era da TIM e os preços também... A última vez que a gente esteve no Brasil, em maio, a gente achou um absurdo. Então, agora a gente está preferindo usar Claro em todos os países, que está ok, assim, né? Tem sido o melhor custo-benefício e cobertura. Então, a gente vai aproveitar para fazer esse Claro Américas. Só comentando sobre isso, que é uma das coisas que as pessoas geralmente perguntam, né? Deixa eu ver que eu parei aqui para dar boa noite para a galera. Eu vou ficar meio fora da câmera, tá, gente? Vocês vão desculpar, porque como a gente falou, assim, a gente tentou... A gente fez meio em cima da hora, por essa questão de a gente estar fazendo fronteira hoje e tal. Mas a gente queria conversar um pouquinho com vocês, contar o que vai acontecer nos próximos dias, nossos planos daqui para frente, algumas mudanças aí que a gente teve. E quando a gente parou para fazer, a gente até ia arrumar a mesa e tal, só para fazer a live. Mas, ah, vamos fazer o mais realista possível, o mais, né? Tipo, vida real, é isso. A gente não trocou de roupa nada do jeito que a gente está. A gente saiu da cabine e veio para cá para mostrar mais normal, assim, né? No nosso dia a dia. Para não dizer que não trocou de roupa, a gente trocou que a gente estava de calça, os dois. E está quente. E está muito calor, muito calor. Assim, graças a Deus, porque a gente não aguentava mais o frio. Mas a única coisa que a gente fez foi botar shorts. É, porque está muito quente e a gente não consegue ligar a clarabóia, porque senão vocês não conseguem ouvir direito a gente. Então, melhor a gente ficar de shorts e ficar mais confortável. Mariana, Bruno, Gerson, que falou que a imagem está boa, mas o som tinha que ser mais alto. Falem se deu uma melhorada, agora que está um pouco mais perto da sua câmera. É, a gente aproximou um pouco e está tentando falar alto. A gente vai ter que dar uma olhada, assim, ver como ver o microfone para as lives, que a gente está percebendo que faz bastante falta. E a gente quer fazer mais lives aqui. Tentar pelo menos uma vez por mês marcar um bate-papo, assim. Nem que seja só para a gente falar coisas aleatórias da vida. O Sérgio falou que agora está ótimo. Beleza. Onde é que eu parei? Se eu pular alguém, gente, vocês me desculpem. Mas... Deixa eu ver. Antônio, Alicia, Ana Flora, Mariana, 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 o Cep da Vez. A gente não sabe o nome das pessoas aí. Fala o nome para a gente, quando tem nome, assim, do projeto, alguma coisa assim. Que a gente gosta de conhecer as pessoas pelo nome. Gilberto, Sérgio, Douglas, Pedro, Kátia. Kátia de Curitiba. O Marcones falou que espero que ele tenha gostado do Peru. Que a gente tenha gostado do Peru. Ele morou por dois anos. Dois anos. Morou onde, Marcones, no Peru? Ele falou ali, né? Não. Em que região? Cara, assim, ó. Vamos ser bem sinceros, bem honestos. A gente já tinha vindo para o Peru. E da primeira vez que a gente veio, a gente veio para Lima, para Ica e para Cusco. E a gente foi em Machu Picchu e tal. E foi muito legal. A gente teve problema com a polícia na época. Foi parado pela polícia inúmeras vezes. A gente tinha alugado um carro para ir para Ica, de Lima. Então a gente teve problema com a polícia. Mas tirando esse detalhe, foi uma viagem incrível. A gente gostou muito. Tanto que a gente estava com muita expectativa. Eu acho que a nossa expectativa estava muito alta. É, quando a gente veio para o... Quando a gente estava entrando no Peru, a gente estava assim, meu, vamos entrar no Peru de novo, vai ser massa e tal. E é um país incrível. É um país lindo. Tem muita coisa legal para conhecer. Se você está aqui assistindo essa live, é porque você provavelmente gosta da gente e acompanha os nossos vídeos. Então você sabe que a parte de comida é uma coisa que a gente gosta muito. E o Peru é uma das melhores culinárias que a gente já aprovou, né? E, inclusive, é considerada... Lima é considerada a capital gastronômica da América do Sul. Então, a lista dos melhores restaurantes do mundo tem vários que são peruanos. O melhor chefe desse ano é uma chefe peruana, uma chefe mulher peruana. Então, era uma parte que a gente estava bem na expectativa. Então, um dos principais motivos é que a gente falava assim, vamos para o Peru para a gente comer, para experimentar comidas diferentes e tal, para mostrar um pouco disso. E o Peru tem tudo isso. A comida continua incrível, os lugares continuam incríveis. Mas a gente sentiu uma diferença de viajar de motorhome aqui e da viagem que a gente fez na época ficando em hotel, assim, né? Um turismo mais convencional. Um turismo mais convencional. É um pouco mais complicado viajar de motorhome no Peru do que nos outros países que a gente já teve. Então, considerando aí Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, eu acho que o pior país até agora para viajar de motorhome foi o Peru. Por quê? Tem essa questão da polícia, que é bem complicado. Toda vida que a gente vê a polícia, ao invés de a gente se sentir seguro, a gente se sente um pouco apreensivo, porque às vezes vem com umas perguntas meio esquisitas, sabe? Sei lá, o tipo de abordagem às vezes não é tão legal. Tiveram abordagens bem tranquilas e pessoal super gente boa, mas em outras ocasiões foi um pouquinho mais complicado, assim. A gente achou um pouco mais complicado. E isso vai te deixando um pouco apreensivo, né? A galera aqui no Peru, e me desculpem os peruanos, mas a galera dirige muito mal, muito mal. Tipo, não respeita direito, sabe? Fecha a gente, corta, né? Então é um trânsito complicado de dirigir. Então isso, né? Como a gente está viajando de motorhome, toda vida que tu vai sair de um lugar para o outro fica um pouco apreensivo também, porque tu quase bate, toda hora que tu sai de carro, tu quase bate em alguém, ou alguém quase bate em ti, né? Porque alguém vai cortar a tua frente, alguém vai sair sem olhar. Então, por esses motivos, eu acho que não é um país tão legal de viajar de motorhome. Mas tirando esse lado, eu acho que é um lugar incrível e que tem que conhecer. E assim, como eu falei no começo, a nossa expectativa, eu acho que estava muito alta. Porque a gente tinha, né? Essa coisa, a gente já tinha gostado do país e tal. E eu acho que quando a gente baixa um pouco a régua, né? Sim. Para quem nunca veio, para quem está viajando pela primeira vez nessa região, para quem não teve outras experiências, por exemplo, de motorhome em lugares como a Argentina, que é maravilhosa para motorhome especificamente, eu acho que tem uma percepção diferente. É porque a nossa expectativa realmente estava muito alta. Então acabou frustrando um pouco, né? Mas ainda assim, a gente acha que é um país que vale a pena conhecer, principalmente pela região ali de Cusco e Vale Sagrado, porque... Nasca, né? Nasca eu achei muito legal, foi muito diferente. Talvez até pela experiência que a gente teve lá, né? De se encontrar outros viajantes e ter conhecido o professor lá e tal. É, Nasca é um lugar que eu acho que não é legal de fazer para quem não gosta de coisas de história, de arqueologia, de ciências naturais em geral. O Léo gosta muito disso, então... Ele foi assistir a palestra e isso fez bastante diferença. Eu não fui porque eu estava bem cansada no dia que ele foi assistir a palestra. Eu estava com um pouco de dor de cabeça, então eu resolvi ficar e depois ele me contou tudo. Mas... Fez muita diferença na nossa experiência conhecer antes, conhecer a história, conhecer... Tudo que tinha por trás antes da gente conhecer os lugares turísticos e tal. Então ajudou bastante. E eu acho que isso é uma coisa que... A gente sempre tenta fazer nos nossos vídeos, né? Contar a história dos lugares, mostrar as coisas diferentes, mostrar quanto custa, exatamente para que a pessoa se prepare para fazer esse passeio. Porque, na minha opinião, muda muito a percepção quando você chega no lugar sabendo um pouco da história, um pouco de como aquilo foi feito, como aquilo surgiu, ou o impacto disso na vida das pessoas. Por exemplo, a gente foi nos aquedutos, que a gente mostrou no último vídeo, e não é uma coisa, assim, que o lugar em si é muito diferente, ou impacta muito. Mas quando você entende a importância daquilo ali para a engenharia hidráulica, em geral, assim, tipo, o pensamento revolucionário que eles tiveram, tão à frente do tempo deles, que aquela coisa ali que parece tão simples foi o que possibilitou ter plantações, foi o que possibilitou ter vida numa região árida, sabe? Aí, quando você começa a entender isso, muda muito a perspectiva, né? Então, por isso que a gente tenta sempre trazer história e contar nos nossos vídeos. E Lima também é incrível, assim, principalmente essa questão gastronômica. Vocês gostam... ...diferente, Lima tem uma quantidade, assim, quase infinita de restaurantes, e restaurantes bons. Não são baratos, a grande maioria, né? Infelizmente, para a gente, acaba sendo um pouco caro. Mas dá para comer bem, né? E gastando um preço, assim, razoável, sabe? Travou? O Marcondes... Não, travou o meu aqui. Só o quê? O Marcondes falou que... Imagina que a gastronomia aqui ia atrair a gente, mas, de fato, a polícia é um pouco complicada mesmo, que o trânsito é caótico e tal. Então, isso... É meio que a gente conversou com todo mundo, até com locais e tal. Quando a gente foi fazer o SWAT, a gente não tinha feito ainda. E aí, a gente acabou parando uma blitz, aí conversou, aquilo que vocês viram no vídeo. E aí, depois, quando a gente chegou para fazer, no balcão, a menina já perguntou assim, tá, mas vocês não foram parados? A gente se foi. E não tentaram tirar dinheiro de vocês? É. Foi automático, assim, a pessoa que estava vendendo o seguro para a gente. Aí, a gente explicou, contou o que tinha acontecido, daí eu perguntei, tá, e como é que é para vocês locais? Aí, eu falei, pior ainda, porque quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais chance eles têm de extorquir, porque para a pessoa pagar um seguro de 600 ou pagar, por exemplo, 200 soles para o policial, é muito melhor para ela pagar os 200 soles. Então, eles se aproveitam dessa situação para extorquir. Então, triste, né? É, é bem triste, assim. E a parte norte que a gente passou agora é uma parte bem pobre, assim. A gente notou, né, de diferença, assim, de quando a gente entrou lá por baixo, né, lá perto de Puno, e foi subindo, acho que a região mais pobre, realmente, é nessa região norte do Peru. Deixa eu ver aqui onde a gente estava. Polícia. Eu falei de contagem. O Edson perguntou se nós estamos ainda no Peru. Não saímos hoje. Acabamos de mudar de país. Acabamos, assim, tipo, questão de umas quatro horas. Faz umas quatro horas que a gente está no Equador. Ah, não tinha falado ainda. Não. Ah, sério? Quem viu os stories de hoje, que eu falei que lá é muito desligado, e é só por isso que a gente briga. Eu achei que ela tinha falado. Então, galera, cruzamos a fronteira pro Equador. E o que que acontece? A gente decidiu que a gente não vai mais voltar pro Brasil de motorhome. Isso a gente mudou recentemente. Até a gente comentou no Instagram, né, que a gente passou uns dias parados ali em Nazca. Aproveitou que tinha um lugar seguro, e uma estrutura ali pra gente ficar. Pra gente resolver o que que a gente ia fazer nos nossos próximos dias, organizar o nosso roteiro. E aí a gente começou a botar na ponta do lápis, principalmente considerando essa questão da falta de combustível, aumento do custo de combustível. Isso pesou muito pra gente. Voltar pro Brasil pra fazer esse trajeto, a gente ia gastar muito pra não conseguir aproveitar tanto tempo, porque a gente perderia mais ou menos uns 10 dias pra ir, e depois uns 10 dias pra voltar. Então seriam 20 dias de estrada que seriam praticamente perdidos, né, porque a gente passa ali o dia inteiro dirigindo, não consegue trabalhar, não consegue produzir conteúdo, não consegue nada. O Alisson falou, dedo duro. Eu não sou bom pra essas coisas, não. Guardar o segredo não é comigo. Eu até me perdi. Não, mas a gente realmente fez as contas, né, botou na ponta do lápis mesmo, assim. Quanto a gente gastaria, né, de dinheiro pra poder chegar no Brasil de carro. A gente conseguiria fazer algumas coisas que a gente queria que precisava ser lá no Brasil, né, mas tirando essas coisas, né, a única vantagem que a gente teria seria essa, né. O valor seria muito caro, seria mais caro do que a gente pegar um voo em algum lugar aqui de cima, né, pros dois e deixar o carro aqui em algum lugar. Então ficaria mais caro a gente voltar de cá. E um outro detalhe era esse tempo, né, a gente acabaria perdendo muito tempo. Provavelmente em uns 30 dias a gente perderia, né, entre... Porque a gente vai conseguir rodar aí os 10 dias, mas precisa parar pra editar vídeo, precisa parar pra, né, resolver determinadas coisas. Então, isso provavelmente iria se estender por um mês, né, e aí a gente acabaria perdendo muito tempo. Então a gente conversou bastante, né, e decidiu tocar. Fez as contas de tudo certinho, todas as coisas que a gente precisaria resolver, e aí a gente decidiu tocar. Só que esse decidir tocar, o que aconteceu? A gente começou primeiro a cogitar aí, pegar um voo de Lima pro Brasil, até pra conseguir chegar mais cedo no Brasil e tal, conseguir organizar as coisas, que a gente tem bastante coisa pra resolver lá. A gente aproveita pra fazer check-up médico, já marquei várias coisas, preciso fazer meu Botox, porque... Como vocês percebem, eu sou uma opção um pouco expressiva, mas... A gente marcou alguns médicos, a gente tem algumas burocracias que precisa resolver, a gente também tem o nosso compromisso principal, que é o casamento, que a gente tá indo. Então tem algumas coisas pro casamento que a gente tem que resolver também. Então, se a gente fosse antes, seria bom. Mas... Aí a gente começou a calcular os preços. E as passagens... Eu não sei se alguém planejou alguma viagem aí de avião recentemente, mas as passagens estão absurdas. Os preços estão, assim, desesperadores. Então, o que a gente resolveu? É um assustador. É. Aí ali a gente começou a dizer, não, talvez melhor voltar de motorhome mesmo. Mas, é... Eu comecei a pesquisar outras opções, então, o nosso próximo objetivo agora, a gente tá no Equador, a gente entrou hoje, a gente só vai ficar aqui por sete dias, semana que vem a gente já cruza pra Colômbia, porque a gente vai pegar um voo da Colômbia pro Brasil. Então a gente vai sair de Cali, nosso motorhome vai ficar lá, até pelo custo que a gente percebeu de deixar o motorhome parado no estacionamento e tal. Então vamos tocar até Cali nos próximos dias, passear aqui pelo Equador, óbvio, aproveitar essa semana por aqui, e depois a gente voou pro Brasil, fica lá uns dias, e aí no final do mês a gente volta pra Colômbia, aí a gente começa a explorar a Colômbia. Aí ali a gente vai ficar um pouco mais de tempo, um pouco mais tranquilo, pra depois começar a saga de despachar o carro pro Panamá. Porque por incrível que pareça, o voo da Colômbia foi o mais barato. Foi o mais barato, e a gente conseguiu pegar um voo com preço ok, não foi barato, mas com preço ok. Os voos saíram todos na faixa de 3, 4 mil reais, o voo que a gente conseguiu pegar de Cali foi na faixa de 2 mil reais. Então, assim, caro, mas ainda assim a metade do que a gente gastaria pra ir de carro pro Brasil. E aí a gente vai pegar o voo dali. Eu ia falar mais alguma coisa. É a metade que a gente ia gastar. A gente tinha feito as contas, a gente tinha feito as contas que daí uns 4 mil, 4 mil e 500 reais em diesel e pedágios até a gente chegar no Brasil. Então, e só a ida, né? Então, daria uns 8 mil, 9 mil reais. Só em... É, não, era inviável. Combustível. É, inviável. Quando a gente fez as contas, assim, a gente começou a perceber que era loucura o que a gente tava fazendo. E aí, então, a gente decidiu tocar até Cali pra pegar o voo de lá. Então, não voltaremos mais de motorhome para o Brasil. É... Deixa eu ver. O Edu... Muito bom. Cadê? Eu ia ler um comentário. Ah, sim. O Edu e a Carol deixaram um comentário aqui, só um uhul. Onde vocês estão? Falem com a gente. Quem sabe a gente consegue se encontrar, hein? Agora, se vocês não estiverem por aqui no Equador ainda, não vai rolar, mas na Colômbia nos vemos. Deixa eu voltar aqui, então, agora. O Alício, de João Pessoa, mas é do Acre. Uma das coisas que a gente cogitou foi ir até o Acre, deixar o carro lá e pegar um voo do Acre pra Santa Catarina. Só que mesmo assim é muito caro. A gente foi chocado. Ficava perto, ficava próximo o valor da passagem que tu achou. Acho que era na faixa de uns R$ 1.800. Só que a logística que a gente ia ter que fazer, tipo, sair muito da nossa rota, depois voltar, né? Então... Não, ia ser uns três dias, quatro dias de viagem também até o Acre, porque... É. É longe, é só serra daqui. Mais combustível e tal. De Lima pra lá é praticamente só serra, né? Quando chega ali em Nazca, e começa a subir pra Cusco, é só serra, então... É muito demorado. Deixa eu ver. Me perdi pra variar. O Monomito Filmes falou que tem um microfone baratinho da Boia, que são dois microfones e um fio só. Pra gente olhar. Legal. É, a gente vai ter que ver. Obrigado pela dica. Léo, preciso de ajuda pra instalar um Victron TR Smart Charger. O Marcelo falou. Marcelo. Marcelo, isso é uma das outras coisas que a gente tinha pra falar, é que hoje é o último dia pras pessoas que querem receber, que querem entrar na lista de espera da mentoeria, pra receber o valor promocional e as primeiras vagas, porque amanhã a gente já vai soltar o e-mail pra essas pessoas, então quem tá na lista de espera recebe primeiro, tem prioridade e tem um valor especial. Depois a gente vai liberar na sexta-feira, hoje é quarta, né? Na sexta-feira a gente libera pra todo mundo pra preencher as vagas que faltarem, se ainda tiver vagas. Então quem tá na lista de espera tem mais possibilidade de conseguir vagas, porque as vagas são bem limitadas. Ah, vocês estão falando que é vaga limitada porque querem vender mais. Não, porque o Leo vai atender, atende um grupo pequeno pra conseguir dar atenção pra todo mundo. E o que a gente tá fazendo é no final da mentoria, a gente fazer um encontro individual. Então, o pessoal da primeira turma que ainda não fez os encontros individuais, a gente vai abrir mais vagas também. No Peru a internet tava muito ruim, a gente queria lançar a segunda turma, atender o pessoal não rolou, porque não tinha condições. Aí aqui também vai ser um pouquinho mais complicado, mas semana que vem já estamos invadindo para o Brasil. E aí, 100% a gente vai ficar até o final do mês lá. Então a gente vai conseguir dar bastante atenção, focar nisso. Então quem quiser saber de elétrica, quem precisa de ajuda pra equipamentos específicos e tal, pode entrar na mentoria. A gente ensina absolutamente tudo, do passo a passo, do início, pra que serve cada coisa, como calcular, depois como instalar, e dar o suporte pra você instalar isso, pra você fazer isso depois, pra você focar na prática. Então essa aula individual é exatamente pra isso, pras pessoas que têm dificuldade com algum equipamento específico poderem conversar, poder tirar dúvida específico do seu projeto. Então, quem tem interesse de entrar na mentoria, corre depois que terminar a live lá no site eletricoparamotorhome.com.br. Simples, eletricoparamotorhome.com.br, se inscreve, e aí a gente vai mandar por e-mail o valor especial e as primeiras vagas também pra quem tá nessa lista de espera. Isso aí. Aí a gente consegue te ajudar. Isso aí. Porque é uma coisa muito, muito específica. Então, assim, que precisa estudar o manual, né, pra poder dar, prestar essa assessoria. Então, né, pra prestar essa ajuda. Então, não tem como te ajudar aqui, assim, ah, faz isso, faz aquilo, que depende de várias coisas, né. Configuração de equipamento e tal. Exato. Ah, o CEP da vez. Paloma e Cristiano, vamos começar a viagem mês que vem. Que massa. Conta pra gente pra onde. Vocês vão fazer essa rota também? Descer e depois subir? Acho que tá todo mundo quase na Argentina, né? Tá começando, o pessoal chega agora. Pessoas que entraram aqui no Peru, né, a gente encontrou um casal que entrou no Peru, tá subindo, algumas entraram no Peru, tão nascendo, mas a grande maioria veio... Principalmente criador de conteúdo. Veio tudo pelo Sul, veio tudo pela Argentina. O Hélio falou que ficou feliz que nós conhecemos o casal Gomes, que é de Tiucas. Inclusive, como você estava falando, encontramos algumas pessoas. Nós descobrimos que tem um conhecido em comum. Inclusive. Quando a gente estava em Nazca, a gente estava com um casal que era de Tijucas e com um casal de Floripa. Olha só que coincidência, né? A gente estava lá em Nazca, em Peru. Em com os catarinenses. Catarinenses, ó. O Marcondes falou que ele morava em Lima. Lima. Cara, Lima é muito legal. É uma cidade muito legal mesmo. E tem uma vibe legal, assim, para caminhar, para conhecer, sabe? E o Aná falou que está tudo ok. E o Sals falou que é de Tamandaí, Rio Grande do Sul. Nós temos muitos seguidores do Rio Grande do Sul, né? E do Acre também, sabia? É verdade, né? Tem alguns. Nem. Espalhado. A Valkyria falou que a gente passou o vídeo de Nazca no dia seguinte e o Mundo Sem Fim também. Quase que se encontraram. Gosto muito dos dois canais. Muitas pessoas mandaram mensagem para a gente dizendo que eles estão aqui e tal. Eles voaram, inclusive. Mas eles não respondem mensagem. A gente tentou entrar em contato com eles e tal, mas eles não respondem mensagem. Não sei se é, tipo... Pela quantidade de mensagem que tem, que é normal, às vezes, né? É. É um canal muito grande. A gente recebe muita mensagem e não consegue ver tudo, né? Mas a gente tentou entrar em contato e, infelizmente... Não rolou. Quem sabe no futuro. Porque eu acho que eles estão subindo, né? Pelo que eu entendi, então... O Mário falou que assistiu todos os vídeos e fez o motorhome. 13 meses de construção e dia 6 agora cai na estrada. Parabéns. Conta pra gente a rota. A gente é curioso. Vocês falam assim. Conta pra gente a rota. O Edgar falou sobre instalar o MyStardLink que vai em qualquer lugar direto via satélite. Cara, assim... Pega em qualquer lugar entre aspas, né? A... A equipe lá do Elon Musk liberou um mapa das posições onde tem o sinal e das posições onde futuramente eles vão liberar. E uma boa parte da América do Sul não tem sinal. Ela só tá na faixa. Ela tá dentro do espectro ali onde vai ser liberado no futuro. Então não adiantaria nada. Pelo que eu saio do México, acho que já tem locais liberados. Estados Unidos tem uma boa parte. Canadá. Alguns países da Europa. Mas... Nessa região onde a gente tá agora não tem sinal. E uma outra questão é preço, né? Apesar de não ser caro... Não ser relativamente caro pro americano, quando a gente converte do dólar pro real fica extremamente caro. Então... Não é algo que a gente pode infelizmente agora tá investindo. E também não adiantaria. Mas quem sabe no futuro. Eu acho que vai ser uma ótima opção pra quem viaja, principalmente motorhome, assim que essas áreas todas estiverem liberadas. E tem a internet do Google também que é assim, né? Alguma coisa parecida que eles estão fazendo. Tem. Tem um... Agora eu esqueci o nome. É um chip, na verdade, né? Ele é um chip que funciona no mundo inteiro, teoricamente. Só que os pacotes de dados também não são muito bons. Então... Pra quem trabalha com internet especificamente precisa de muito dado. Aí acaba também se tornando muito caro. Tem pacotes limitados. Só que os pacotes limitados custam uma fortuna, assim. Então... Mas são coisas que estão surgindo. A tecnologia tá avançando. Então... Tivemos uma boa expectativa no futuro. Sim, sim. E antes, tipo, a Starlink ela não liberava, teoricamente, pra motorhome. Se tu ficava mudando de ponto a antena muito, assim, eu acho que ele bloqueava. Mas hoje em dia eles já estão desenvolvendo essa tecnologia pensando em motorhome. Tanto que eles estão vendendo até suportes específicos pras antenas pra carro, assim, um suporte que dobra e tal. Então, acho que vai ser uma ótima opção no futuro. Jussi de Brusque. Boa noite, Jussi. Tudo bem? Boa noite, Jussi. O Alice falou que ele acompanha um motociclista de Goiânia indo pro Alasca. E teve pra... Deixa eu falar sobre... A gente viu esse vídeo. Todo mundo falou sobre, todo mundo mandou mensagem. A gente não utiliza documento digital. A gente utiliza documento físico impresso, tá? E isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. O fato de a gente só ter documento digital é um pouco complicado, né? Hoje, por exemplo, o oficial pediu o documento e ficou com ele por um tempo. Foi fazer... Eles fazem cópia. Na Bolívia a gente teve que fazer cópia. Então, não dá pra ficar só com documento digital. O que a gente fez até agora é imprimir cópias do documento físico, né? Cópias físicas do documento digital. E agora, no Brasil, inclusive, a gente quer aproveitar pra imprimir num papel um pouquinho mais rígido e tal. Porque ninguém se preocupa com isso. A questão é que quando você chega e você não tem um documento físico que eles não conseguem tirar cópia, que eles não conseguem ver se tem um código ou alguma coisa assim, sabe? Não sei. Posso estar errada? Posso estar errada. Acompanho outras pessoas que estão subindo pra ver como é que vai ser. Mas, pelo que a gente entendeu, o problema que ele teve é que ele só tinha o documento digital. E aí, quando... Não sei se vocês já testaram isso, mas o aplicativo é um aplicativo específico pra ler o QR Code, não é como o QR Code normal que você aponta a câmera do celular e ele abre o link. Quando você faz isso com esse aplicativo do... o documento do carro, ele abre um link quebrado. Porque ele é pra ser lido dentro do... Se não me engano, é o bioapp, né? Que faz a verificação. Que é o que a polícia utiliza e tal. Então, é óbvio. Você vai chegar numa imigração, eles vão ler não vai funcionar. vai aparecer uma mensagem lá. Vai aparecer uma mensagem de erro. Então, assim... Querendo ou não, a gente acaba se sujeitando a uma situação que não precisaria com documento físico. E, às vezes, é a forma de explicar também. Não dá pra saber exatamente ali. Eu confesso que eu só vi por cima o vídeo, tá? Mas... Toda vida que a gente chega, eu chego e eu explico. Antes de eu entregar qualquer coisa pro oficial, eu já vou explicando, né? Eu vou falando assim, olha, aqui são as cópias, porque no Brasil a gente tem documentos digitais e tal, então eu tenho as cópias aqui. Mas, se tu quiser, eu posso te mostrar no celular o documento original. Isso porque é uma cópia preto e branco, né? Voltamos, galera? Contem pra nós, porque aqui não voltou ainda. Falaram aqui que travou, beleza. Infelizmente... Gente, isso é uma coisa, assim, que, infelizmente, enfrentaremos sempre, né? Problema com a internet. Mas eu acho que agora voltou. Voltou, beleza. Voltou. É complicado, assim. A gente quer fazer essa internet da Claro pra pelo menos ter, assim, um backup sempre, porque senão... Estamos ferrados, né? Cada vez que a gente quer fazer live ou quer subir vídeo fica complicado. Não, e... Olha, devo dizer pra vocês, a pior internet que a gente pegou até agora também foi a internet do Peru. É. Vamos ver como é que era do Equador, mas... Meu Deus do céu. Terrível. E a Fab tinha Claro, eu tinha um chip da Intel, e aí tu coloca crédito, compra as bolsas, daqui a pouco ele consome do teu crédito, não consome da bolsa. Aí tu entra em contato, meu, é uma naba pra resolver. É... Não é fácil. Não é fácil. Por quanto tempo? Não sei. Eu vou ficar aqui atrás olhando. É uma live sozinha agora? Uhum. Ai, ai. Tu tá conectado no... Aqui no... Ah, tá. É... Ficarei aqui, e lá ficará atrás das câmeras. Eu vou só dar uma olhada, ver se... Opa, bati aqui. Ai, ai. Aí ele pode ir interagindo sem aparecer. Ai, ai. É, que realmente tá muito ruim. E assim, ó, pra vocês terem uma ideia, tá com três risquinhos do 4G de quatro riscos. E a gente acabou de comprar 13 giga. Então, teoricamente... E custou caro esses 13 giga. Então, uma coisa que aqui no Equador a moeda é o dólar. É o dólar americano. Então, a gente pagou 10 dólares por um pacote de 10 gigas, na verdade. Tem mais três que já tinha quando ativou o chip. caríssimo. É. Então, viu, olha, só pra gente poder conversar com vocês, a gente gastou... Quanto? 50? 50 e poucos. 50 e poucos reais. Mais cinco do chip, né, mesmo. Isso a gente ia precisar de qualquer jeito. Então, deem like aí. Senta o dedo like. Pra ajudar a gente, viu? Você vai tentar vir pra cá? Vou tentar. Que acho que agora tá rolando. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Venha. Então, ajudem aí, galera. Compartilhem, curtam, deem joinha. A Josi falou que ela gostou da minha posição de enfrentar um monte de homens querendo pintar o carro. Eu teria feito o mesmo. Muita gente criticou, mas a maioria esmagadora disse que faria a mesma coisa. E o que eu fiz o paralelo é assim, o que você faria se tivessem na frente da tua casa, fazendo uma manifestação, e quisessem pichar a fachada da tua casa? Você ia simplesmente dizer assim, tipo, ok, vai lá, pinta e tal, sabe? Eu acho muito difícil que a pessoa ia ficar de boa, né, vendo uma situação dessa. Então, E aí, algumas pessoas falaram que, ah, que era uma questão cultural, que tem que respeitar, e aí eu até respondi. O Alisson mandou auxílio internet. Obrigado, Alisson. Valeu, cara. Olha aqui, cara, Peru foi assim, um absurdo que a gente tirou foi na internet. E agora, no Equador, a gente já viu que também vai gastar. Então, quando a gente voltar para o Brasil, a primeira coisa vai ser esse negócio de fazer o plano da Claro, porque, para ver se dá uma aliviada, pelo menos. Não, porque estava muito caro. É. E aí, uma pessoa comentou isso, e eu fui obrigado a responder, que, né, uma coisa, são realmente o lado cultural daquele país, né, que a gente respeita muito, a gente gosta de conhecer, fala sobre isso, acho que quem acompanha o canal vê o quanto a gente tenta mostrar, né, esse lado mais cultural dos lugares por onde a gente passa e tal. Só que, isso não é cultural, né, o fato de tu achar que tu tem direito de fazer o que bem entender com a propriedade do outro, né, isso é uma coisa errada em qualquer lugar, né, independente do país. Então, a Fábio nessas horas é faca dos dentes. É, é claro, assim, né, como eu falei no vídeo, é um risco calculado. Tinha barreira policial ali, a polícia não estava intervindo na movimentação, mas no momento que as coisas começaram ali a ficar um pouquinho complicadas, veio o policial e resolveu. Que algumas pessoas falaram... Agora voltou. Meu Deus! Desculpem, galera. Mas a gente promete não é a nossa culpa. Gente, assim, é, infelizmente, essa situação de internet pra quem tá na estrada, uma coisa é quando a gente tava, por exemplo, na Argentina, que a gente tava muito tempo no mesmo país e tinha, né, disponibilidade ali, os pacotes eram relativamente baratos pra gente poder fazer essas coisas, mas, infelizmente, conforme a gente vai subindo, vai piorando. A gente sabe que a América Central vai ser mais difícil, então, por isso, prioridades fazer um plano de internet pra tentar resolver esse problema. Deixa eu ver. A Cirileia contando que pra escapar da polícia já teve que inventar que tava embaraçada, grávida, porque eles respeitam muito as grávidas e outra vez o filho fez um teatrinho passando mal e eles liberaram. É, eu, no dia que a gente foi abordado e que a pessoa tentou, é, que pediu propina, tal, é, que a gente contou do primeiro vídeo do Peru, eu comecei a chorar, fiz uma cena, assim, e aí ela começou a ficar, não sei se, se sentir mal e tal, e não chora, não chora, não sei o que, eu não quero atrapalhar e tal, e aí ela viu a câmera, aí ela, tipo, disse, não, não, vão, 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 e resolveu. Porque a gente tinha conversado na fronteira, né, com o oficial, que a gente ou faria em... disse que a gente poderia fazer pra frente, e ela falou que não, a gente foi feita na fronteira, ela falou que a gente não podia nem ter ido até Puno, enfim, essas coisas que são complicadas, né, até porque, é, não tem uma, uma formalidade, quando a gente chegou na fronteira, não tinha onde fazer, mas a gente não tinha escrito lá em lugar nenhum quanto tempo, qual prazo que a gente teria pra fazer, né, então, complicado. deixa eu ver, o Road Trip Americas falou que eu fiquei linda com o cabelo assim, obrigada, já não tá mais assim, já aprendi porque tá muito calor, a Mariana perguntou, estão grávidos? Não, gente, parem de engravidar as pessoas, por favor, já falei isso em várias lives, cada vez que alguém fala assim, novo plano, tem um novo projeto, a galera já acha que engravidou, e tal, sempre estão engravidando as pessoas, não, o dia que a gente resolver ter filho, a gente conta pra vocês, o dia que a gente engravizar, a gente conta pra vocês, tá tudo certo, tá, a gente sempre, sempre tá aqui compartilhando as coisas, mostrando e tal, explicando, então, não precisam fazer isso, não precisam engravidar a gente, que tá tudo certo, apesar de que temos muitos amigos grávidos, né, então, acho que faz sentido até as pessoas acharem que todo mundo bebeu da mesma água, mais não, tá, o Edson perguntou se é possível visitar o professor e como faz por participar das suas palestras, cara, o professor, quer falar? A gente achou ele no Ioverlander, como um ponto mesmo, aí a gente encontrou, quando a gente parou perto da casa, assim, pra ver se deria pra estacionar, se era seguro, a gente encontrou um casal que a gente tinha conhecido em Cusco, de brasileiros, e aí a gente acabou parando junto com eles, né, e aí logo na sequência dele já conhecemos as outras pessoas que ficam ali e tal, e depois conhecemos o professor, e ele convida as pessoas que estão ficando na casa dele pra irem assistir a palestra. Pra ficar na casa dele, pra conhecer ele, é só chegar lá. Basicamente é isso. Cara, não tem segredo algum, assim, a galera que fica lá só chega, se apresenta, e quando tem lugar, né, ele deixa ficar lá na casa dele. Pra ter noção, ele não tinha mais lugar quando a gente foi lá, né, a gente ia ficar no motorhome, né, não ia ficar... É que eu fiquei com medo agora de ficar caindo. É, você perto que está fazendo funcionário. Pode ser. Mas, tipo, é claro, a gente estava de motorhome, tinha mais uns casais ali de motorhome, então a gente, às vezes, ia lá na casa, ficava com o pessoal, mas chegou uma pessoa, não tinha mais quarto disponível, e aí o professor ganhou um carro de um europeu que estava lá, e o carro era um tipo motorhome, assim, um furgãozinho, e aí ele deixou a cama montada e falou assim, ó, não tem lugar, nos quartos, mas tem avanço, se vocês quiserem dormir dentro da van, tudo certo. Né, o pessoal de barraca, às vezes, acampa dentro da... Ele tem uma sala comum, assim, com uma mesona, ele tem meio que um jardim fora, assim, aí ele deixa a galera dormir de barraca lá, sabe, tem um coração gigantesco, assim, e é bem tranquilo para conhecer. E aí, o Road Trip America falou que em Quito é para a gente ir no shopping que centro comer ceviche de camarão. Boa dica. Notado. E o Marcelo perguntou, a gente tem meta de data para chegar na Alasca, sim, a gente quer fazer a segunda etapa da viagem em mais ou menos um ano, um ano e um pouquinho, assim. Então, para aí, tá? Mais ou menos metade do ano que vem a gente quer chegar lá. Mas, assim, né, a vida na estrada é sempre uma caixinha de surpresas, a gente vai definindo o caminho conforme vai acontecendo. E o Sepp da Veis perguntou se vai ter encontro em Santa Catarina e o Alisson perguntou se vai ter encontro com seguidores. Depois ele perguntou se a gente ia encontrar o Rotas também. Não sabendo se a gente vai conseguir encontrar com o Rotas, a gente varia pouco tempo lá e eles estão em lados, eles não estão podendo viajar muito, né, gente? Agora a reta final, quando a gente chegar no Brasil, vai faltar ali mais ou menos um mês para a gente nascer, então, para a gente ir fica complicado também por causa da logística de horário, de tempo, né? Mas, a gente queria tentar fazer um encontro de seguidores, não sei se vocês ainda querem, né? Afinal, a gente não vai voltar com o Motorhome, porque muita gente queria conhecer o Motorhome, mas, tentar organizar alguma coisa. Mas, assim, é muito complicado porque depende dos lugares para as pessoas conseguirem ir. Então, a gente pensou em, talvez, no domingo, depois do casamento, que a gente vai estar em Brusque e fazer alguma coisa, tipo, só avisar, a gente vai estar lá, em tal lugar, né, em tal horário, quem quiser vir para a gente bater um papo, tal, tomar um café, beleza. Mas, encontro com os seguidores, tipo, para a gente marcar, assim, não sei aonde que a gente poderia fazer, então, que teria a gente, eu já falei, se vocês me deixarem sozinha. Porque teria que ser um lugar próximo da gente, né, sei lá, ou em Brusque, que é uma cidade um pouquinho maior, tem um pouquinho de estrutura, daria para se encontrar, tipo, na van, num lugar, assim, que tem um estacionamento grande e tal. Vamos ver, vamos ver. Mas, provavelmente, se a gente fizer, vai ser um lugar ali na região, né, ou, tipo, Itapema, Itajaí, Balneário, ou Brusque. Eu não cheguei no comentário do teu pai, ainda ele mandou um superchat, que estava demorando para, acho que, para a gente chegar lá. Pô, obrigado, pai, não precisava, mas ajuda muito, obrigado mesmo. Até porque o próximo comentário já era do teu irmão, falando que está todo mundo lá assistindo na TV. Logo, logo a gente está aí. Quase em tamanho real, na televisão do teu irmão. Vem a TV gigante lá. O Edson perguntou se a gente vai deixar o Motorhomem em um lugar seguro na Colômbia, para a gente contar mais sobre a situação. Quando a gente foi de Mendoza para o Brasil, a gente deixou o carro no estacionamento do camping, que a gente estava ficando super tranquilo, barato. E agora, a gente provavelmente vai deixar no aeroporto mesmo, ou algum estacionamento do aeroporto, que é mais seguro, porque tem câmera, tem controle um pouco maior, e provavelmente é isso. Imagino que sim, e o preço não é tão alto. Tem algumas providências que a gente precisa tomar antes de deixar o carro por tanto tempo assim, então se vocês quiserem que a gente grave um vídeo explicando todo esse processo de como deixar o Motorhomem, tudo que a gente faz antes e depois, quando volta. Então, conta para a gente que a gente tenta mostrar um pouco esse lado também. Isso aí. A Fátima falou, vai ter bastante aventura. Com certeza. A Luísa mandou mensagem. Boa noite. Ah, Luísa. Saudade, meu amor. Vamos nos ver em breve também. Tem presente. Tem presente. Só lembrancinha, mas tem. O Edson falou que sugere a gente deixar no título o lugar que a gente está em mensagem fixada. Ele particularmente achou que a gente tivesse voltado em tempo rápido. Então, a gente não estava contando de propósito. Eu ia fazer o suspense ainda. O Léo que falou o suspense. É eu que falei antes do tempo. Mas geralmente a gente deixa se não está nos vídeos, se não está no próprio vídeo ou no título, ele está na localização onde o vídeo foi gravado. Então, em algum lugar a gente sempre coloca onde foi gravado o vídeo, né? As lives, a gente também geralmente fala onde está, mas é que especificamente dessa vez a gente mudou. A gente ia voltar para o Brasil via Chile, Argentina. E agora a gente decidiu seguir em frente direto. Então, por isso a gente estava falando de suspensezinho aí para poder explicar. Até porque no próximo vídeo a gente já fala sobre essa nossa mudança de planos e tal. O Douglas falou que está ansioso pelos vídeos da Colômbia. Bogotá é uma cidade linda e interessante. Então, nós estamos ansiosos para ir para a Colômbia. É um lugar que eu sempre quis conhecer. E quando a gente foi organizar nossa viagem de Lodmel, eu tinha duas opções, Colômbia e México. A gente ficou indo para o México, então, Colômbia ficou, mas queremos muito conhecer. O Chape falou, boa noite, casal, meu orçamento é de 200 mil para a Van Motorhome. Estou entre Sprinter e Ducato para mandar para a Europa ou Estados Unidos. Qual seria a média de preço? Moro em Los Angeles e estou em São Paulo. Cara, mas tu quer mandar para a Europa ou Estados Unidos. Tipo, vai montar aqui. um prato. Conta fora. Cara, se tem 200 mil, você vai gastar muito menos. É, eu acho que consegue comprar uma Van legal. Tipo, é que eu acho tão caros os preços. Uma Van zero nos Estados Unidos, eu acho que é caro. Eu não faço ideia de quanto é que está agora. Mas, eu acho que dá para comprar bons motorhomes lá. Tanto nos Estados Unidos quanto a Europa nessa faixa de preço, sabe? Então, não sei se valeria a pena, por exemplo, comprar e mandar para esses lugares. Eu acho que valeria muito mais a pena ir para esses lugares e comprar. O Sérgio comentou aqui também que era o presente. Somente para as crianças que nos ajudaram a construir um motorhome. Especificamente. Depois eu mostro para vocês no Instagram o que é o presente. Depois que eu der para vocês entenderem porque que... Por que que a gente está levando presente para as crianças? Passou. Vamos lá. É, então. Mas, entre Ducato e Sprinter, a gente não tem muito como opinar porque... A gente não teve nenhuma das duas. A gente não teve nenhuma das duas. Assim, a questão é que a Ducato, ela tem tração dianteira, é um carro mais baixo, então ela vai ter vantagens em alguns pontos, por ser um carro um pouco mais baixo, às vezes a altura vai ter problema com uma e não vai ter problema com a outra. E a questão da tração dianteira é que às vezes na subida, muito carregado, vai ser muito mais fácil tu manobrar e tu dirigir com um carro com tração traseira. Então, tem esses dois detalhes. Só que eu acho que nas estradas que a gente pegou até agora, isso não teria feito muita diferença, sabe? Então, vai mais assim do carro que tu gosta, sabe? As condições, se for zero, aí eu acho que é mais gosto mesmo. É, e os dois você vai ter uma manutenção fora, né? Porque a Ducato é a Ram, né? A Ducato, eu acho que consegue, é, eu não sei se o motor é o mesmo. Mas a maioria das peças consegue. Mas é, tem muita peça de reposição que nos Estados Unidos é a Ram que faz, que é a Ram ProMaster, né? Nos Estados Unidos. Mas, tanto que a gente já falou, assim, se a gente fosse montar o motorhome de novo, a gente não montaria no Brasil. Não só pelo carro, mas pela oferta de produtos próprios para o motorhome com preços muito mais acessíveis, mais opções, ferramental, Tudo é mais fácil, mais acessível. Então, é, acho que... É a opinião pessoal, né? Nos Estados Unidos mesmo é um lugar ótimo para montar, assim. E o preço para mandar é a parte mais complicada para nós que ganhamos em real, principalmente, porque, por exemplo, para fazer aqui a travessia do Canal do Panamá, a gente sabe que vai gastar mais ou menos uns 3 mil dólares. Não, nem quero fazer a conta agora ou não fazer a conta agora, porque eu não quero nem pensar nisso por enquanto, quando chegar lá a gente vê. muito caro. Mas, vai ser sempre nessa faixa, tá? Você vai gastar uns 2 mil para enviar e mais uns mil para desembaraçar daí o carro quando ele chegar no destino. Isso para qualquer lugar, né? Então, tanto para fazer essa travessia que é mais curta ali do Canal do Panamá, que é uma das mais caras do mundo, na verdade, mas também se você for mandar o carro daqui direto para os Estados Unidos ou direto para o México, do Brasil, né? Se você for mandar para a Europa, vai ser nessa faixa aí de preço. O Edson falou que está pensando em descer de ônibus de Cusco para a região do Sul do Peru e visitar Nasca. Então, a gente fez o trajeto de motor home. Se é possível fazer com ônibus direto? Com ônibus? Eu acredito que sim, tá? Porque tem bastante empresa de ônibus que opera naquela região. E naquela estrada tem muito ônibus? Tanto ônibus grande quanto ônibus pequeno, assim. Então, eu imagino que seja tranquilo de fazer. Só que é uma viagem longa, tá? Já se prepara. Se bem que não é tão longa quanto a gente que os caras dirigem rápido, esse motorista de ônibus lá naquela região. É meio desesperador. Enfim, já abordamos o assunto do trânsito no Peru. Põe enquanto estamos livres disso. O Eliel perguntou quando vamos chegar nos Estados Unidos. Ano que vem. Ano que vem. É o momento do ano que vem. A Miriam falou que chegou atrasada e depois vai voltar para assistir. Está nos esperando. Como é que vocês estão? Não vemos a hora. Essa acho que é a parte mais complicada. Eu estava falando sobre isso hoje no Instagram, inclusive. Textão meio polêmico, mas falando sobre a amizade, como muda, mas como tem pessoas que estão sempre com a gente. nós somos amigas há mais de 10 anos e não precisa ter a presença física para estar perto. Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito depois que começou a viajar. Como existem pessoas que são assim. Enfim, só divagando aí porque eu falei sobre isso hoje. o Marcelo falou que vai lá se inscrever. Show, se inscreve lá e a gente se vê no curso. E o Sábado talvez vai começar por Santa Catarina fazer o litoral do Brasil, mas quer ir muito para a Argentina. Agora a gente não sabe mais como é que está. Deve ter mudado muito de quando a gente entrou para lá. em questão de preço das coisas e tudo mais. Com certeza mudou bastante por causa da inflação e tudo mais. Mas é um lugar muito legal para viajar de motorhomem. Tem uma ótima estrutura então vale muito a pena. A Juliana falou que quer saber do Peru a questão de medicamentos porque ela usa alguns sobre controle restrito. Sobre levar medicamentos de uso pessoal. Leva a quantidade que você vai precisar para os dias de viagem que você vai ter e leva o atestado médico ou a receita médica. Então quando o teu médico indicar provavelmente se é um medicamento de controle e tal só confere se não tem nenhuma substância que seja ilegal você transportar. Isso bota no Google você vai encontrar essa informação. Mas o teu médico provavelmente também vai saber informar mas pede para ele uma cópia extra da receita para que você possa levar junto para que você possa apresentar caso você seja parada em uma imigração ou alguma coisa por causa da medicação. tenha sempre a receita junto para não ter problema. Então se ele for fazer duas cópias para poder deixar uma na farmácia quando você for comprar e tal que é o procedimento para medicamento controlado pede três cópias para você poder levar uma na viagem. A Mariana falou que faltou a Ilha do Mel na nossa viagem a gente quase não viajou no Brasil Ilha do Mel é onde? Paraná não era nosso objetivo no começo porque a gente estava fora do Brasil veio a pandemia a gente voltou construiu o motorhome e tal então a gente estava muito na ânsia de continuar a nossa vida nômade porque a gente teve a oportunidade de viajar bastante pelo Brasil e conhecer bastante coisa antes da viagem de motorhome então nossa ideia já era cair na estrada o quanto antes por isso a gente rodou um pouco para Santa Catarina para testar o carro depois partimos isso aí boa noite Sheila o Careca perguntou se a gente teve contato com o Jesse e o Shura Stay não a gente não não chegou a conhecer eles e e nem chegou a trocar mensagem né assim a gente já conhecia há bastante tempo o canal dele o conteúdo dele mas não não nos conversávamos a gente conversa com bastante gente né mas é tanto criador de conteúdo que muitas vezes a gente acaba não tendo contato com todo mundo sabe e o que aconteceu com isso foi uma pena assim foi realmente triste demais é a Ana Flora falou para a gente ficar atento em Cali e que ela morou em Medellín que é mais tranquilo a gente vai para Cali pegar o voo volta para o Brasil depois a gente volta para Cali ficam os dias ali depois a gente vai para Medellín lá a gente quer ficar um tempo um pouquinho maior tanto para a gente trabalhar em algumas coisas que a gente tem aí a gente está devendo tudo do motorhome a gente está devendo algumas coisas assim de conteúdo para o canal a gente quer fazer isso quer terminar o nosso ebook também que está quase pronto para a gente lançar para vocês que é uma coisa que muita gente pede né essa coisa toda de informação sobre a construção e experiência que a gente compartilhou muito então as pessoas querem saber como que a gente decidiu porque a gente decidiu o que a gente usou o que não usou então vamos aproveitar Medellín que dizem que é uma cidade ótima para nômades inclusive para a gente poder fazer isso Sabrina disse que nos ama e perguntou os nossos planos que está super curiosa você chegou atrasada Sabrina porque nós já contamos que lá estragou o suspense mas para resumir para quem chegou depois a gente não vai mais voltar para o Brasil de motorhome né a gente vai pegar um voo para ir para o Brasil e o motorhome vai ficar na Colômbia então nós vamos tocar estamos hoje nós entramos no Equador vamos ficar uns dias por aqui depois a gente vai para a Colômbia de lá a gente pega o voo para o Brasil volta para daí sim explorar a Colômbia e setembro vai ser o mês todo de Colômbia depois a gente desparte o Brasil para começar a América Central e a América do Norte travou voltou travou é então agora acho que parou né agora está funcionando está indo eu acho que está indo o Edgar falou que não sabia que éramos de Santa Catarina que ele é de Santa Catarina e mora em Porto União eu sou de Canoinhas bem pertinho já foram para a Argentina a gente ficou 5 meses na Argentina tem vídeo aqui no canal que não falta tem muito vídeo de Buenos Aires que é uma cidade que a gente gosta muito tem todo o nosso trajeto até o Ushuaia o período que a gente ficou no Ushuaia as fronteiras tudo tem uma série especial das vinícolas em Mendoza então tem muito conteúdo da Argentina temos bastante tempo mais do que esperado e foi muito bom porque era um país que tinha um custo-benefício muito bom para a gente viajar e que para quem vai fazer a primeira viagem de motorhome é o lugar que a gente indica vai para a Argentina que dificilmente você vai ter problemas em resolver as coisas travou, travou, travou agora acho que não travou mais ahn muita mensagem travou aí o Henrique falou já estão no Equador estamos no Equador continua live por chat se cair a gente tenta responder as últimas perguntas então por chat admiro vocês parabéns obrigada Nilce valeu Pache salve de Portugal tem bastante gente que acompanha gente de Portugal muito legal isso quem sabe quando a gente for para Portugal a gente faz um encontro em Portugal para os seguidores de lá a gente está tentando organizar um encontro no Brasil está difícil você já está pensando lá na frente claro tem que pensar no futuro ou continuar amanhã que está interessante a gente vai tentar fazer mais live a gente sabe que deveríamos fazer mais isso mas como vocês estão vendo não é tão simples assim tem lugares que é muito complicado vão achar que eu estou falando mal do Peru mas o Peru especificamente foi bem complicado bem complicado mesmo eu perdi algumas horas no telefone com a Intel a gente saiu de lá tipo assim eles comeram nosso crédito cobraram coisa a mais que a gente não conseguiu resolver nas duas nas duas companhias telefônicas tanto a Clara quanto a Intel o Oswaldo falou estou aqui ligado do local onde nós construímos a VAM se a gente ficar bem famoso a gente faz um museu a Mariana falou desculpa a pergunta e obrigado por acertar o meu nome está tudo certo eu sempre respondo toda live tem alguém que pergunta fala de filhos ou se a gente vai ter filho logo ou se a gente está grávida alguma coisa assim eu sempre respondo está tudo certo o Jair falou sou fã número um de todos vocês aí eu mereço ganhar um brinde de vocês que ele é de Joinville então não eu só gasto meu dinheiro com as crianças entendam isso mas obrigado presente é só é sempre assim a nossa família está acostumada é é sempre pelas crianças vamos vocês aí fazer uma reportagem com o meu amigão querido Jones Claus Jones Claus não conhecemos quem é Jones Claus fala pra gente aí a gente é curioso a gente tem que completar a frase a gente não sabe quem é é um criador de conteúdo também fala aí pra gente o Alex falou da Claro Brasil ter o plano pra ter o pacote América é essa é a ideia é então o que acontece nas regras do plano fala que você não pode usar por mais de 30 dias consecutivos porque senão ele corta o plano então por isso pra gente não era viável porque a gente não ia voltar pro Brasil a cada 30 dias então pra gente isso não não fazia sentido depois que a gente conheceu pessoas que estão usando há mais tempo e que disseram que não tiveram problema a gente vai contratar pra fazer o teste como a gente vai voltar pro Brasil a gente vai contratar e vai fazer o teste pra que pelo menos quando a gente chegue no país novo a gente já tem internet pra resolver outras coisas e aí a gente faz um plano desse da Claro e o outro a gente vai comprando chip local conforme achar que precisa se o valor da internet for ok porque por exemplo aqui no Equador a gente vai ficar uma semana nem precisaria comprar o chip se a gente tivesse esse plano né a mesma coisa em alguns países ali na América Central que a gente vai passar um pouquinho mais rápido como Honduras e El Salvador então não precisa em cada lugar estar comprando um chip isso que a gente pensou assim não sei torcer pra funcionar é mas se funcionar uns dois meses pra gente passar a América Central já ajuda mas se bem que a internet nos Estados Unidos é bem cara né é não torcer pra funcionar é o Pati falou que tem motorhome em Portugal por 7 mil euros usado é é isso é eu acho que consegue preços bons sabe fora então o Alisson perguntou se não seria mais barato e prático vender o motorhome de vocês no Brasil e montar outro nos Estados Unidos olha é uma coisa que a gente cogitou assim a gente chegou a pensar nesse tipo de coisa mas a questão é o tempo daí sabe porque a gente teria o tempo de vender o motorhome o tempo de construir um novo motorhome então isso tudo a gente tem que levar em conta né e querendo ou não pra gente fazer né fazer esse trajeto de toda a Panamericana a gente teria que ir até a Colômbia voltar pro Brasil vender o motorhome aí pros Estados Unidos construir aí lá subir até o Alasca e depois descer ou fazer o contrário né descer até o Panamá e depois voltar se fosse pra gente viajar só nos Estados Unidos ou México Estados Unidos Canadá por exemplo acho que super vale a pena pra quem não tem interesse em fazer a América Central né por exemplo mas se um dia construirmos outro motorhome será nos Estados Unidos pra aproveitar os custos e as vantagens que tem lá pra isso a Cristiane falou adoro acompanhar vocês lugares lindos através dos seus olhos tá sendo uma experiência incrível obrigado super beijo de coletiva valeu muito obrigada essa é a nossa intenção por isso que muitas vezes a gente mostra coisas que podem parecer bobas mas que a gente acha que é legal a gente mostrar então desde mostrar os preços locais restaurante supermercado restaurante mesmo que não seja um restaurante super típico uma coisa super diferente como é que é o supermercado como é que são as ruas a gente tenta trazer um pouquinho de tudo isso porque afinal de contas uma pessoa que tá indo viajar ela não vai ficar só fazendo passeio turístico 24 horas ela não vai ficar só ou por exemplo que viaja de motorhome fica só dentro do motorhome então a gente tenta mostrar um pouquinho de tudo nos nossos vídeos e até a gente fez uma pergunta lá na comunidade do canal o que vocês gostavam de ver nos nossos vídeos e é legal a gente conseguiu ter uma percepção assim pra poder trazer um pouco mais desse conteúdo então se vocês sentem falta de uma coisa específica e tal vão falando que dentro do possível e do que fizer sentido pra gente pro nosso projeto a gente vai agregando claro a gente recebeu um comentário assim vocês tem que mostrar mais natureza e fazer mais trilhas assim gente canal errado eu acho que se vocês não perceberam ainda não é muito vocês mostram muita comida e pouca trilha a gente pode citar vários canais muito legais que a gente acompanha também que fazem muita trilha e que mostram muita natureza e que não mostram comida que não vão em restaurante e tal ou tem gente que gosta muito de perrengue tem canais que a gente acompanha também que só mostra perrengue a pessoa o dia inter dentro do motorhome sofrendo por alguma coisa e é entretenimento tem vídeo que é legal e tal mas não é o nosso perfil né então não dá pra botar uma caixinha porque mora dentro de uma van então a pessoa tem que fazer yoga tem que fazer trilha tem que ser vegano tem que escutar reggae tem que não sei o que sabe tipo todas essas coisas assim de um estereótipo que não faz sentido tem que ter cabelo com peito sei lá sabe na nossa cabeça não faz sentido né então o que faz sentido pra gente a gente vai sempre mostrar e tentar trazer do que as pessoas querem ver mas o que não faz sentido pra gente né então assim ah eu falei de fazer trilha nós compramos tênis de trilha coisa que eu nunca achei que ia fazer na minha vida por quê? porque a gente percebeu que tem algumas algumas trilhas que a gente faz que são mais fáceis que a gente precisava de um calçado porque a gente destruiu os nossos tênis na temporada do Atacama a gente uma destruiu real, oficial é que a gente precisava ter um tênis pra poder fazer essas coisas quando a gente quiser porque a gente gosta de caminhar de conhecer as coisas mas esse negócio assim de sair fazendo trilha subir montanha e tal né tipo eu lembro a Duda que não é pra gente entendeu a gente acompanha a gente acompanhou eles fazendo as montanhas por exemplo né antes até deles estarem publicando no Instagram a gente tava conversando com eles no WhatsApp tava perguntando como é que tava entendendo e preocupados e acompanhando assim emocionados pelo que eles estavam fazendo mas não é uma coisa que a gente vai fazer e tem perfil pra tudo sabe eu sempre falo isso é e você não precisa escolher um ou outro porque esse é o legal do YouTube você pode assistir um agora e outro depois né então é isso eu falo demais gente meu Deus como é que eu falo acho que tô pulando é então porque eu só quero ver esses do que eu tô falando a Anitta falou que a gente mostra outras coisas e isso é legal diferente dos outros essa é a nossa intenção não especificamente mostrar coisas diferentes dos outros a gente não foca nisso mas a gente mostra o que a gente realmente tá vivendo o que a gente gosta de fazer o que a gente acha que é legal pra mostrar a Ivani falou que a maneira que a gente vive e mostra os lugares são top obrigada e a Ana Cláudia falou que sempre incomoda esse de que tem que fazer trilha e todo pacote que se espera que seja saudável não tem nada a ver com ser saudável tá Ana assim só um parênteses aqui porque ao contrário que muita gente pensa quer dizer que acompanha a gente mais no dia a dia nos stories sabe que a alimentação é uma coisa que eu foco em ser muito saudável até uma briga que a gente tem aqui em casa porque o Léo gosta muito de refrigerante salgadinho essas coisas então tipo agora ele tá tomando refrigerante que é diferente do lugar salgadinho que é diferente do lugar mas a gente filtra muito isso pra vocês terem uma noção o nosso almoço hoje foi salada e curry de frango e grão de bico super saudável tudo feito em casa eu faço tudo do zero então a saúde não necessariamente tem a ver com essa coisa desse estereótipo que as pessoas criam aí do good vibes e tal que tá tudo bem também ser que fique claro é só porque não obrigatoriamente tem que ser assim esse tem que que é o problema pra mim até porque muitas vezes essa galera que tá mais pra esse lado de aventura tem muita gente que realmente come muito bem cuida muito bem da saúde mas tem outras pessoas que assim aí só come tipo coisa super rápida que normalmente vai ser coisa mais processada coisa não tão saudável sabe vai mais fazer sanduíche coisa assim então no fim às vezes a gente tem uma ideia daquela coisa né só porque a pessoa faz trilha e caminha muito ela é muito saudável mas às vezes não é até um parênteses aqui que não tem a ver com isso mas tem conversando com a Duda uma das coisas que ela falou que eles erraram na primeira trilha das três montanhas que eles fizeram se vocês não viram esse vídeo vão assistir que maravilhoso emocionante é que eles erraram foi de quererem ser saudáveis na alimentação no dia da trilha porque você precisa de um você tem um gasto calórico muito grande então você precisa de comidas hipercalóricas então para as outras trilhas um chocolate coisa assim foi muito melhor para o rendimento para o aproveitamento da trilha então é isso mas ela comentou depois aqui embaixo que são todos os rótulos da moda que me incomodam ser saudável é muito além é isso é isso falo tudo gosto do canal de vocês exatamente porque não fazem trilhas você mostra restaurante praça lugares turísticos comida poderia acrescentar até os shoppings e lojas porque é muito legal obrigada a gente tenta mostrar um pouquinho de tudo isso aí que é o que eu falei no fim é o que as pessoas pelo menos a gente quando viaja sempre fez esse tipo de coisa então tentamos compartilhar vida real mesmo não acho que por morar numa vã tem que ser bagunça que ela falou aqui que adora por conta da autenticidade as nossas minhas comidas e a forma que eu cuido a limpeza e a arrumação da casinha se não fosse vocês iam achar que viver numa vã seria uma loucura então desde o começo a gente fala que pra morar num espaço tão pequeno a gente precisa ser organizado nem sempre tá organizado faz muita bagunça mas bagunça muito rápido então toda noite toda manhã a gente tenta dar uma geral e colocar tudo no lugar isso é perfil tem gente que vive na bagunça mesmo tá tudo bem mas a gente não consegue viver assim se tem algumas coisas por cima a gente começa a se sentir mal sabe porque e não é nem se sentir mal porque acha que tem que é porque o lugar parece desorganizado e essa desorganização faz com que a gente não sinta muito bem então a gente se sente muito melhor quando tá tudo no lugar tudo organizado então a gente tenta manter as coisas desse jeito só terminar aqui com o último comentário da Daiane que ela disse que nos ama refirem educação e carisma e refirem o canal de vocês obrigado cada um segue a vida como se sente bem isso aí valeu mas é isso cara entender que cada pessoa tem um jeito sabe independente de morar numa van morar num apartamento morar seja onde for sabe cada pessoa vai morar naquele lugar de um jeito diferente e vai ter costumes diferentes vai fazer coisas diferentes e tá tudo bem sabe e é isso assim a gente não realmente não colocar as pessoas numa caixinha sabe ah porque ela vive numa van ela tem que ser desse jeito né não é uma coisa bem meu Deus como eu falo senhor eu tô indo pra outro assunto e vai voltar pras perguntas aqui mas uma coisa que comentaram até no ano passado mas fez a metade pro final do ano passado foi em relação ao meu peso que do começo da construção do motorhome pro final eu engordei bastante nós dois engordamos mas as pessoas focaram em mim agora só tão dizendo que o Léo emagreceu é incrível isso na hora de falar que engordou tá falando pra mim na hora de falar que emagreceu tô falando pro Léo mas isso foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção porque as pessoas começaram assim foi uma pessoa específica que fez uns comentários bem agressivos que inclusive a gente bloqueou ela do canal mas uma outra pessoa também perguntou assim ah porque quem mora numa van engorda e tal a gente não engordou morando no motorhome pelo contrário a gente só emagreceu a gente manteve o peso por um período quando a gente ficou ali em altitude por muito tempo a gente ficou muito inchado muito mesmo assim deu uma diferença muito grande mas não deu diferença de peso deu diferença de inchaço e aí quando a gente saiu da altitude a gente já viu uma mudança muito rápida assim mas é a questão é que as pessoas começam essa pessoa específica começou a falar começou a falar pela estética mas também pela saúde e o que as pessoas não entendem é que peso não tem nada a ver com saúde às vezes tem não tô falando aqui que não importa pelo contrário a saúde ela precisa ser a prioridade antes da gente olhar a parte estética é isso que eu tô falando e eu engordei por uma questão psicológica emocional que não tem nada a ver com questão de saúde de alimentação ou de atividade física nada disso então é muito difícil quando as pessoas vêm julgar por uma uma aparência por colocarem numa caixinha você engordou você não tá saudável e na verdade tem uma outra situação não tava mesmo saudável mas não era a saúde física de alimentação ou de atividade física e tal era a saúde mental então a gente tem que tomar muito cuidado com isso com esse pré-julgamento e colocar nas caixinhas e tal enfim não vou ficar debatendo sobre isso porque né são assuntos muito polêmicos e muito muito delicados pra gente falar inclusive até hoje que eu falei na última live que eu tava pensando em montar um canal pra mim pra gente poder falar mais desses assuntos sobre coisas mais do universo feminino e também falar sobre que gostariam de acompanhar esse tipo de coisa manda uma mensagem pra vocês que acham da ideia e o que vocês gostariam de ver vocês já se perguntaram como será parar e morar em uma casa física acham que seria fácil a adaptação cara assim a adaptação eu acho que vai ser igual em qualquer lugar que a gente decidi viver uma coisa que a gente aprende é que a gente se adapta muito rápido quando começa a viver desse jeito ter uma vida nômade tu entende que tu consegue se adaptar rápido as coisas e se você quer ser nômade independente de ser motor home mochila carro moto como for você precisa aprender a se adaptar é e e cara morar numa casa de novo fixa vai ser me adaptar num novo lugar lugar sabe então sei lá é como a gente tá aqui hoje né saiu do Peru e pro Equador a gente tem que se adaptar a isso vai mudar de cidade a gente tem que se adaptar a nova cidade na hora que a gente decidir morar numa casa a gente vai ter que se adaptar a essa casa sabe então pra mim é mais uma adaptação que a gente vai ter que passar na frente mas não acho que seja problema algum a questão é que a gente não pretende parar eu acho de viajar por longos períodos é tipo assim a gente provavelmente vai ter um lugar fixo no futuro mas não vai parar de viajar sabe a gente vai continuar viajando fazendo viagens talvez não de longo prazo prazos um pouco menores mas vai continuar viajando é é só parar pra pensar que assim ó quando quando a gente casou nós dois morávamos com os nossos pais a gente saiu da casa dos nossos pais e a gente foi pra dentro de um apartamento a gente ficou uns quatro anos morando no apartamento a gente ficou uns quatro anos morando dentro de um apartamento de 86 metros quadrados então a gente saiu da casa dos nossos pais que eram casas mesmo que tinham a externa que tinha é é que tinha espaço e a gente foi os dois pra dentro de um apartamento pra se adaptar a uma nova vida que a gente ia construir pra criar os nossos hábitos as nossas rotinas é depois a gente saiu de um apartamento de 86 metros quadrados pra viver viajando com duas malas e duas mochilas né então a gente saiu com duas malinhas de mão e duas mochilas era tudo que a gente tinha e a gente se adaptou super bem né e fez bem em diversos aspectos pra gente fazer isso é depois a gente veio morar no motorhome na verdade antes a gente foi morar com os pais no léu enquanto a gente construiu o motorhome a gente ficou morando foi uma readaptação foi uma readaptação porque a gente estava num outro ambiente numa outra rotina então adaptação de novo depois a gente veio morar no motorhome comparado com o apartamento era muito menor comparado com o sítio a gente não tinha não tem a liberdade de espaço que a gente tinha lá de contato com a natureza comparado com a mala e a mochila é muito mais coisa muito mais espaço a gente tem a nossa cozinha que é uma coisa que pra mim fez muita diferença mas eu sinto falta de algumas coisas de viajar de mala de viver só com uma mala eu sinto falta de outras coisas de estar no sítio eu sinto falta de outras coisas de morar com os meus pais eu sinto falta de outras coisas de ir no apartamento porque são aquelas pequenas coisas que são características daquele espaço daquela rotina daquela vida que a gente estava levando mas a gente se adaptou em todos esses lugares né então a gente passou por diversas fases diversos lugares e a gente sempre se adaptou então se adaptar numa casa ainda mais uma casa grande assim né tipo mais espaço que a gente tem hoje no motorhome tranquilo tranquilo né mas eu não acho que eu conseguiria ficar parada muito tempo é isso eu acho que a gente provavelmente não é questão de se adaptar no lugar é questão de a gente querer de vez em quando provavelmente isso vai acontecer querer mudar o lugar sabe a gente vai querer ir pra outro lugar ficar um tempo em outro lugar e depois voltar pra aquela mesma rotina sabe porque muitas coisas facilitam ter uma casa fixa por exemplo internet internet é uma naba quando tá viajando agora se tu tá que nem no sítio no sítio tinha uma internet de 100 mega sabe tipo subia vídeo super rápido tu queria fazer uma live era tranquilo a não ser quando falhava a internet que às vezes acontecia mas essas coisas numa vida normalmente são mais complicadas vai ter que todos os vídeos que a gente tiver pronto você vai ter que editar e publicar deixar lá já prontinho pra ir publicando ao longo dos dias estou pensando em montar minha casa em um volare W9 limusine rodoviário ele é um pouco maior que os tradicionais você acha que vai ser fácil pra conseguir estacionamento nas cidades? acho que não eu não sei exatamente eu não sei exatamente o comprimento tá mas normalmente tá micro-ônibus ele é um pouco maior que a nossa van dependendo do tamanho do micro-ônibus existem volares que são quase que o mesmo comprimento que o nosso só que ele é mais largo mais alto e principalmente a altura atrapalha bastante o tamanho ele complica dependendo da cidade tipo assim uma cidade como Santiago uma cidade Buenos Aires cidades grandes pra tu entrar com veículos grandes em determinados lugares é complicado tu vai ter que ficar mais nas vias de acesso onde passam os ônibus onde passam os caminhões que é onde tu consegue acessar esses lugares mas com certeza vários lugares tu vai ter mais dificuldade de acessar a gente viu por exemplo só te cortando os maputinos quando a gente se encontrou com eles lá em Santiago eles tem um micro-ônibus voarem e pô eles tiveram os bidus ficaram procurando um lugar pra estacionar no centro porque não era só achar um lugar pra estacionar tinha que achar um lugar que coubesse um ônibus como ia ficar a galera tudo junto lá então é mais complicado é sempre mais complicado mas em contrapartida tem mais espaço então é na verdade pesar essas duas coisas sabe tem uma galera que vem da Europa com aqueles caminhões sabe que são gigantescos são muito maiores do que um volar só que eles geralmente ficam em camping 90% do tempo eles estão em camping então é tranquilo por isso deixa o caminhão estacionado no camping e faz tudo com transporte público aplicativo e tal aí tem como mas tipo em Cusco por exemplo que é uma cidade complicadinha de dirigir no camping que a gente estava chegou uma família lá com um ônibus um ônibus grande argentino só que provavelmente eles fizeram uma rota bem diferente da que a gente fez porque muitas das ruas você não passa então é meio que isso assim tem como é mais difícil você tem que estar preparado pra ter mais paciência ou até pra pagar mais camping coisa assim sabe o Claudio perguntou se nós voltaríamos ao Uruguai se a gente voltaria ele é de salto sim voltaria acho que agora não faz sentido na nossa rota agora não faz sentido mas voltaria com toda certeza a gente achou um lugar muito bom pra viajar o Uruguai é um país seguro então facilita bastante o vídeo pra motorhome os preços eram caros pra gente mas ainda assim valia a pena olha depois de ter passado por Peru por Chile ainda assim valia a pena se for ver ter entrado agora no Equador pagando em dólar acho que o Uruguai é ok é um lugar muito bom bem legal pra conhecer o que nós mudaríamos no motorhome sempre tem alguém que pergunta isso sempre eu não mudaria nada eu faria algumas alterações tipo de por exemplo a conexão com a elétrica do alternador por exemplo a gente tem a conexão só que a gente não tem o equipamento por exemplo da Victron próprio pra isso aí por exemplo eu faria essa mudança sabe de colocar o equipamento da Victron mas são coisas pequenininhas acho que deu é por causa do low power já apareceu se você apareceu aí atrás tá tudo certo eu vou tentar correr agora tá vai ser rodada de perguntas rápidas porque se não carro e propriedade privada propriedade privada direito primário não se viola e pronto sobre a nossa situação no Peru quem ainda não assistiu vai assistir o vídeo que a gente contou o caos todo que a gente passou concordo nos encontramos com o viagem o vibe de dois não porque eles saíram bem depois que a gente a gente conversa com eles por o direct do instagram mas não nos encontramos gosto muito dos vídeos e agora dos planos de vocês muito legal seu amigo Roberto de Ponta Grossa obrigado Roberto eu morei em Ponta Grossa quando eu era criança não lembro muita coisa só sei que eu morei o canal nós pelo mundo do Sais e Cris está no Peru voltando para o Brasil vocês conhecem? não minha mãe que inclusive está aqui embaixo o comentário dela falou sobre esse casal que estava aqui no Peru que eles assistem mas a gente não conhecia nós pelo mundo é aquele que eu te mostrei ah tá agora eu conheço Fátima tem coisa boa para ver no Equador quase não se fala nada daí Equador se você não sabia mas o Chapéu Panamá conhecido como Chapéu Panamá é feito no Equador então a gente vai conhecer alguma fábrica de chapéu quero muito fazer isso também tem Cuenca que é provavelmente a cidade onde a gente vai conhecer a fábrica de chapéu Cuenca é patrimônio mundial da Unesco é uma cidade histórica muito interessante então tem algumas coisas aí a gente vai mostrar teve alguém que perguntou se a gente vai fazer vídeo no Equador sim, vamos fazer vídeo no Equador óbvio tem muitos vulcões aqui então essa parte de trilhas e escaladas e tal de montanhas também é bem comum por aqui tem Galápagos né a galera que vai para Galápagos normalmente vem para cá e daqui vai para Galápagos então quem quer conhecer essa parte que vai mais biologia e tal evolução mas é o seguinte Fátima fica aqui acompanha o canal que nos próximos vídeos você vai ver o que tem no Equador isso a gente tem aí os vídeos de Ica o próximo vídeo depois o vídeo de Lima e depois já sai o vídeo de supermercado que tem gente já cobrando que a gente ainda não tinha feito e aí o vídeo da fronteira e aí sim a gente começa então são duas semanas aí de vídeo que é mais ou menos o delay que a gente está e depois começam os vídeos aqui do Equador vocês são sensacionais essa construção do Homer ficou show também tem uma Iveco que é o Motor Homer o Silvio falou show de bola é um ótimo carro a gente está gostando bastante a Juliane falou que nós somos sensacionais acreditem a vida de vocês é o meu programa preferido valeu obrigado o Tom falou que conseguiu entrar minha mãe falou que estão indo para Canoinhas e tentando acompanhar eu estou achando estranho que meu pai não tinha aparecido ainda ele geralmente é o primeiro está ali dirigindo então está explicado agora geralmente meu pai é a primeira pessoa a fazer o comentário nos vídeos e nas lives então está sempre ali nos primeiros eu achei estranho mandei no Whatsapp no grupo da família entender o que aconteceu casal vocês são demais Ivani de Nimeira e o Luiz falou que a esposa dele adora os nossos vídeos e como a casa está sempre arrumada já falando sobre isso e o Felipe Castro falou que acho legal a parte da comida a gente sabe a gente acompanha um canal que é do Mark Viennes ele é um tailandês só que ele cria conteúdo em inglês e ele só faz conteúdo de comida ele literalmente o slogan do canal dele é I travel for food eu viajo pela comida e a gente sempre adotou muito esse princípio a gente normalmente uma das primeiras coisas que a gente procura no lugar que a gente está indo é o que comer naquele lugar e uma coisa que é legal que eu até comentei algumas vezes recentemente a gente sempre procura ir em restaurantes bons restaurantes reconhecidos restaurantes que alguém indicou porque são pratos diferentes e tal que usam os ingredientes locais e também em pelo menos uma barraquinha de rua um restaurante muito local assim aquele que a pessoa que trabalha ali perto almoça todo dia sabe pra gente conseguir ter uma boa noção da culinária local eu acho que só dessa forma a gente consegue conhecer porque se você fica só nas barraquinhas de rua falando do mundo sem fim eles tiveram umas duas, três vezes dor de barriga na Bolívia e eles comem só em barraquinha de rua então você acaba não conseguindo aproveitar muito bem e nem tendo uma boa percepção porque se você está passando mal é porque os ingredientes não são de qualidade então a gente quer ter os dois ter um pouco da rua da comida do dia a dia pra poder conhecer esse parâmetro a gente sempre a gente sempre tenta procurar bem o lugar que a gente vai comer pra justamente não evitar de ficar passando mal isso também também comentou assim nos vídeos da Bolívia ah ia ser muito legal vocês fazerem um vídeo de comida de rua na real na real assim seria a gente viu alguns lugares legais inclusive no último vídeo da Bolívia a gente mostrou que o Léo foi comprar comida numa barraquinha pra gente almoçar cara só que assim eu não vou me sujeitar a comer em qualquer lugar porque eu mesmo principalmente eu tenho estômago muito sensível se eu comer alguma coisa que está meio assim pro Léo pode não fazer nada mas eu vou passar muito mal então dependendo a situação pode ficar complicado esse casal de Tijucas que a gente conheceu lá em Nazca na última vez que eles tiveram estavam viajando eles foram pra Bolívia e aí eles comeram num lugar assim uma barraquinha assim um lugarzinho bem mais barato e tal bem mais simples e ele começou a passar mal ele ficou uma semana passando mal na Bolívia foi pro hospital não resolveu ele teve que ir pro Acre ele foi tratado no Acre com uma uma virose sei lá extremamente séria e ele ficou um mês entrenado então assim a gente quer evitar esse tipo de coisa sabe então a gente sempre vai procurar um lugar né olhar como é que é olhar deixa eu olhar meu Deus é foi o computador só tá bom eu vou continuar porque senão a gente não vai ter um negócio é que o negócio hoje foi uma live cheia de movimentação nessa câmera meu Deus como está o tempo aí no calor no Equador frio ou calor calor graças a Deus estamos de shorts tu também tá de shorts é é calor tá calor tá calor e agora tá calor mesmo porque a gente não consegue tá tudo fechado por causa do barulho né pra gente melhorar o áudio aqui muito calor mas tá bom graças a Deus estávamos precisando não vamos reclamar do calor quem edita os vídeos esse canal tem vídeos mais bem editados excelente trabalho valeu isso aí Ju muito obrigado é a gente divide assim por isso que às vezes a gente recebe comentário do tipo é ah mas é por que que o Léo não fala deixa o Léo falar coloca o Léo pra falar um pouco também só você fala e assim gente o Léo prefere não falar ele todas as vezes ele para com a câmera virada pra mim que é que eu fale eu digo não fala você ou fala então nós dois eu gosto mais de editar do que ficar falando então a gente meio que divide assim ele fica mais por trás das câmeras eu fico mais pra frente por isso que eu que faço o Instagram por exemplo tanto que lá eu já falei algumas vezes que eu faço então eu falo em primeira pessoa mas falo por nós dois sobre nós dois enfim o feed de novo está ao vivo aqui né mas tá tá sim tá vindo as mensagens aqui eu falei eu não consigo falar um pouco né vai ter vídeo do Equador sim vai muitos troco uma trilha por um bom restaurante com certeza a gente também quais são as expectativas para o Equador eu confesso que eu entrei sem expectativas baixa expectativa é o segredo da vida né como a gente falou antes sobre o Peru deu uma frustrada ali porque a nossa expectativa estava muito alta então a expectativa aqui é conhecer um pouco aproveitar um pouco a única coisa que eu tô com a expectativa é de conhecer saber como é que é o processo de fabricação do chapéu Panamá eu gosto de moda então é uma coisa que me interessa muito mas isso eu acho que não tem como frustrar muito né porque não tem muito segredo sigo alguns motorhomes minha novelinha diária o legal são as diferenças estilos diferentes perceber e às vezes indo no mesmo lugar perceber um lugar de modo completamente diferente é isso aí exatamente e é bem isso e muito provavelmente quando vocês vierem pra esses lugares que a gente visitou vocês vão ter também uma visão completamente diferente da nossa assim a gente adora receber os relatos assim ah eu fui em tal lugar que vocês indicaram achei isso 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 às vezes a pessoa não gostou de um lugar que a gente amou a pessoa amou um lugar que a gente não gostou normal mas a gente gosta de saber também né como é que foi a percepção Leo você esteve no Peru em 2019 na final da Libertadores não a gente foi só pra viajar mesmo todo ano a gente tentava em agosto viajar por ser fora de período de férias escolares que é alta temporada e também por ser nosso aniversário de casamento então a gente sempre aproveitou esse período pra viajar então era mais por isso mesmo quilometragem de quintal mandou um abraço e se que eu adoro quando a gente mostra a gastronomia local valeu a Ana Cláudia falou que eu adoro nosso canal que é informativo variado que a nossa comida é linda espero os nossos vídeos com ansiedade estão pedindo vídeo ebook de receitas também e vai rolar a gente vai tentar produzir as fotos agora das receitas e vídeos enquanto a gente estiver no Brasil algumas delas e aí depois a gente vai produzir esse material isso aí são muitos elogios gente muito obrigada o Ailton falou que o nosso carisma além do conteúdo inteligente é absurdamente mais importante que qualquer desses detalhes obrigado e a Ana Cláudia falou que gostaria de acompanhar o outro canal o Leo sempre explica muito bem quando eu ligo a TV eu vou procurando vídeos novos a Fábio é sempre muito elegante obrigado Oswaldo vai reconectar reconectou reconectou estranho que aqui eu continuo vendo os comentários geralmente não cai não continuo vou terminar de uma vez e eu vou ficar aqui atrás agora só para ficar de olho para segurar para não cair isso Fábio acho você super vaidosa e linda muito obrigada faz qualquer dia vídeo de rotina tipo olhados com a pele makes que você usa e tal então por isso que eu estou pensando em dividir sabe para poder falar essas coisas que eu acabo me aprofundando demais porque eu falo demais são mais assuntos pessoais e tal e também para falar mais sobre essa parte que acaba não cabendo muito porque o público o nosso público é majoritariamente masculino agora está mudando um pouco por causa da comida muita mulher está vindo porque está se identificando com o meu perfil como a gente falou antes sobre era muito uma caixinha assim a maioria das pessoas colocam numa caixinha e eu estou fugindo bastante disso porque não é o meu perfil então tem bastante gente se identificando mas eu acho que cabe mais no outro canal vamos para um futuro próximo deixa eu ver o Edson o Edson falou sobre os comentários ruins como a falta de sensibilidade e maturidade ignore-os tentamos fazer isso a maioria a gente ignora é porque tem uns que a gente não tem como ignorar a gente é obrigado a responder é importante às vezes a gente responder para a pessoa parar e pensar naquilo que ela comentou porque às vezes a pessoa fez o comentário pensando que não tem ninguém lá do outro lado esquecendo que tem uma pessoa do outro lado que vai ler aquilo que vai reagir aquilo então muitas vezes quando a gente responde a pessoa diz assim não, não mas não era isso bem que eu queria dizer eu queria dizer outra coisa sabe então você meio que faz a pessoa repensar aquele comentário maldoso que ela fez então quando a gente vê que é maldade a gente acaba respondendo por isso seria possível fazer a gravação em 4K? seria não, é que não vale a pena por questão de quantidade de dados ocupa muito dado e normalmente não vai ter uma diferença de resolução tão grande assim para as pessoas sabe então por isso que a gente não grava em 4K a gente ia ter que ter um backup muito grande de arquivos gastar muito mais internet para subir os vídeos ter mais tempo para subir os vídeos então todo esse processo de por trás das câmeras ia ficar muito mais complicado então para um resultado para um benefício que não é muito significativo no futuro quem sabe a gente suba para 4K mas hoje em dia vai continuar no 1080 o Silvio falou que ele tem uma uma Iveco igual a nossa montada como motorhome mas não tem muito tempo de viajar me ensina como fazer o que a gente fez foi trabalhar de forma online então dessa forma a gente consegue viajar e trabalhar mas não quer dizer que a gente tem mais tempo livre para viajar e para passear a gente ainda precisa organizar o nosso tempo de trabalho e ter muita dedicação o que eu sempre falo é que assim a diferença é que por exemplo quando a gente está trabalhando no emprego comum parece que manteve por exemplo eu trabalhava no escritório de advocacia então eu saia do trabalho em um determinado horário e eu ia para um happy hour digamos uma vez a cada mês por exemplo aqui ao invés da gente sair para o happy hour e ir sempre no mesmo barzinho a gente vai para algum lugar local a gente não tem depois que eu saí do escritório de advocacia eu fui trabalhar na empresa do Léo então apesar de eu não ser sócia da empresa não ser dona da empresa eu trabalhava como tal então não tinha horário então tinha dias que a gente trabalhava até 8, 9, 10 horas da noite normal mas no outro dia a gente tinha a flexibilidade de chegar um pouco mais tarde ou se eu tinha um compromisso particular ou eu queria ir num médico alguma coisa assim eu poderia ir no meio do dia e eu ficava trabalhando até mais tarde é mais ou menos o que a gente faz aqui então o que a gente consegue é que o nosso tempo livre seja viajando aproveitando os lugares que a gente está conhecendo e também a gente consegue readaptar melhor a nossa rotina então a gente pode passear de manhã e trabalhar à noite como a gente já fez quando trabalhava na empresa do Léo mas a gente fazia isso e ficava sempre no mesmo lugar agora a gente faz isso viajando é basicamente é isso a Fael falou que eu estou magra e linda e que nos ama muito obrigada Rafaela muito obrigado muito comida e pouca telha pra mim é mais ou menos por aí travando normal a Priscila falou parabéns pelos vídeos eu e meu marido nos inspiramos em vocês e acabamos de voltar da Argentina e Uruguai de carro que legal obrigado espero que os vídeos tenham ajudado bastante e espero que a viagem tenha sido incrível a Karina mandou mensagem agora estamos com saudades também a gente também logo logo a gente está aí falou que meu pai está dirigindo mas está ligado em nós eu sabia que tinha alguma coisa entendeu como vocês cozinham no Motorhome sem que fique tudo engordurado cozinha coisas que não tem a gordura olha aí a gente não faz espiritual a gente usa muito forno tem alguns segredinhos para usar esse forno eu falei a gente está devendo muita coisa do conteúdo no Motorhome porque a gente ficou num tempo aí que a gente estava reorganizando a nossa vida em diversos aspectos aí dos nossos projetos mas agora vai vir muito conteúdo sobre o Motorhome e uma das coisas que é sobre a cozinha eu quero fazer um tour detalhado da cozinha pela questão da organização que eu sei que o que eu fiz foi muito diferente do que a maioria das pessoas faz e eu acho que facilitou muito eu fiz muita coisa que funcionou muito bem na prática modéstia à parte mas eu quero compartilhar para ajudar outras pessoas e existem alguns segredos ali do nosso forno que fazem com que a gente consiga otimizar o uso dele e uma das coisas que eu faço por exemplo a gente faz coisas a milanesa peixe por exemplo que a gente coloca direto na chama então a gente não usa a grelha do forno a gente coloca direto em cima da chama isso faz conforme a crostinha não é a mesma coisa que você fritar no óleo em imersão mas a gente não usa óleo em imersão aqui a gente quase não usa óleo para cozinhar também para não ter esse problema e a gente usa muito a clara boia então toda vez que a gente vai cozinhar alguma coisa que está gerando fumaça e tal a gente liga como exaustor para já ir circulando o ar e tirar dali para não ter problema além de manter tudo limpo né uma vez que você terminou de cozinhar e você já limpa não vai acumulando então acaba não ficando engordurado eu acho que está funcionando que eu estou vendo o comentário aqui é gente olha acho que hoje foi a pior live de todas nessa parte hoje foi punk então vai e volta aqui para conferir se está funcionando o Alisson falou assim porca madona quase que lá me derrubou é então hoje o negócio está movimentado está movimentado o negócio aqui aí o Fani perguntou quando nós tivemos em um país que for outra linguagem coloque a tradução das falas gosto muito de ver o VMA eles estão dos Estados Unidos e quando fala inglês fico boiando toda vida que tem alguém falando em espanhol a gente está falando em espanhol com alguém tem a legenda embaixo e inclusive agora como o Alisson sugeriu em um outro vídeo eu estou tentando legendar os nossos vídeos eu estou pegando os principais os que tem mais visualização e estou legendando para disponibilizar em outras línguas também se você ativar a legenda do YouTube automática também você consegue ver já a tradução ajuda bastante mas a gente está legendando todos e até uma das coisas assim que a gente tem tomado cuidado é de colocar a descrição se fala uma palavra muito específica um termo que é muito local ou explicar alguma coisa que está faltando de informação ali no vídeo mas se você viu alguma coisa e não entendeu ou está faltando alguma coisa só mandar nos comentários que a gente comenta a gente explica sempre que é pergunta assim a gente está ativo ali para responder a única coisa que eu não traduzi foi uma das coisas que o cara falou em quechua que daí também que daí a gente não teria como traduzir não impossível mas tirando isso o Edson perguntou se a gente reagiu bem a questão de altitude no Peru que é muito difícil para algumas pessoas para quem vai pela primeira vez nesse país eu sempre que eu chego num lugar de altitude o primeiro dia eu passo muito mal é batata assim só que isso aconteceu comigo na Bolívia e depois a gente não chegou a baixar para uma altitude nível do mar a gente subiu até o Atacama até São Pedro do Atacama dois mil e pouco dois mil e quatrocentos acho que é né dois mil e pouco ficou ali por um tempo então a gente já saiu do nível do mar e pegou uma altitude que não é ponto de passar mal mas também não é tranquila então mais dificuldade de respirar muito seco muito seco você fica mais inchado você se sente estufado eu falava assim a gente comia e sei lá eu comia um bolo de salada chegava na metade e eu já estava cheia sabe então a gente percebeu muito isso e aí depois a gente foi para a Bolívia que aí sim a gente chegou em cinco mil metros continue não e aí assim quando a gente fez a expedição no salar do IUNI lá né com o Fugim da Rotina e com o Rotas a gente acabou dormindo lá em quatro mil e seiscentos quatro mil e setecentos metros de altitude e aí naquela noite eu passei muito mal que é o que normalmente acontece comigo quando eu chego em uma altitude assim aí no outro dia eu já estava uns noventa por cento assim e aí a partir daí a gente voltou só que a gente não voltou a baixar muito né então eu meio que fiquei com assim meu organismo foi eu vou correr agora para terminar do meu mês para parar de travar e eu vou ficar aqui olhando porque senão a gente não sabe nem quando é que terminou quando é que travou esse negócio espero que vocês tenham escutado sobre seguro saúde e plano de saúde né senão lá no nosso site tem os links dos planos seguro saúde que a gente usa viajando o Fábio falou que acompanha outros casais que estão indo para Alasca é um grande desafio com certeza e esse é um dos nossos motivadores ser um grande desafio né a maioria das pessoas desiste pelo caminho ou acaba fazendo só um pedaço da América do Sul e tal a gente quer encarar esse desafio até o final vamos ver a Leana falou que os vídeos são que nós somos ótimos e a gente se divide muito bem ela faz vídeos lindos e eu tenho uma facilidade de explicar com bastante detalhes para continuar assim obrigada obrigada e é verdade eu só falo demais então salvas com todos os cortes no meio a gente não corta nada não não todos os cortes que hoje né da internet assiste velocidade 2.0 que está sendo certo a Nazé falou que gosta muito dos nossos conteúdos assistem todos obrigada a Maristela também que gosta muito dos nossos vídeos e educação e finesse muito obrigado e acho ótimo quando a gente vai a bons restaurantes ou quando eu cozinho nota 10 dos vídeos todos de boa qualidade muito obrigada o Edson falou que seria bom fazer um vídeo com os cortes da live porque a conexão está colaborando a gente vai tentar cortar esses pedaços na live travada no pós arruma na pós na pós edição a gente resolve o Alisson deu boa noite com a tua figurinha maravilhosa boa noite Alisson e a Andrea falou para falar sobre saúde na estrada a gente pode gravar um vídeo mais sobre isso talvez sobre burocracia sobre essa parte aí vão falando para a gente o que vocês querem ver nos vídeos que a gente consegue produzir material mais além e além da parte de viagem mais os preparativos saúde burocracia toda essa parte que a gente precisa pensar quando vai fazer uma viagem seja de curto ou de longo prazo o Daniel falou que ele e a esposa assistem todos os nossos vídeos nós somos muito simpáticos muito obrigada ele é de Maria da Fé Minas Gerais não sabia que tinha uma cidade chamada Maria da Fé Minas obrigada gente pelos elogios eu vou colocar aqui senão a gente vai ficar aqui muito tempo e daqui a pouco trava essa é a minha preocupação a Nicole falou que fica esperando os nossos vídeos fica esperando o quarto domingo para ver os nossos vídeos sente como se nós fôssemos amigos que é muito bom nos assistir muito obrigada é por isso que a gente pergunta as coisas a gente quer saber de vocês quando você escuta as coisas a gente quer de paz conhecer quer entender a Elane falou que eu mando muito bem na cozinha manda mesmo e a família Elanes na estrada diz que está acompanhando a gente a tempo e agora ainda mais porque vai partir no dia 1º de setembro boa viagem para vocês boa viagem bem as acadêmicas de carvalho falou que a nossa casa é linda e que eu cozinho muito bem valeu ó se a minha comida é boa de comer eu não sei mas pelas imagens então tá bom tá ficando bom não mas é boa é boa podem confiar em mim é gostosa comigo a Elane falou que seria bom um ebook com pratos típicos países visitados seria uma ótima ideia qual é o problema muitos desses ingredientes a gente não consegue encontrar no Brasil eu tô me deleitando aproveitando os ingredientes locais inventando receitas tal mas nem sempre são coisas que são fáceis de encontrar no Brasil ou que são acessíveis então eu acho um pouquinho complicado por isso porque eu acho que se é pra fazer uma coisa assim tem que ser algo que as pessoas consigam reproduzir em casa sabe mas quando eu for fazer coisas típicas muito locais assim que sejam ingredientes locais eu vou tentar mostrar aqui no canal uma coisa que eu quero começar a fazer que até eu ia fazer no Peru acabei não não fez é aula de culinária local a Michelle falou que é o primeiro ao vivo dela muito bem vinda Michelle disse que o nosso trabalho é incrível muito obrigada é pô tu pegou bem o pior ao vivo né entrou no pior ao vivo e o Wagner deu boa noite um ótimo entretenimento que eles sempre riem quando fazemos uma crítica construtiva dos restaurantes então a gente precisa falar a verdade pra você saber se vale a pena gastar o teu dinheiro ali ou não entendeu nossa opinião né a gente quer que vocês aproveitem a viagem gastando que gastem muito bem o dinheiro isso não é nem gastar menos é gastar de forma melhor isso então e o teu pai também deu boa noite boa noite pai amamos vocês já foram então gente boa noite muito obrigada por terem ficado aqui com a gente nessa live super conturbada agora a gente começa a nossa aventura aqui pelo Equador nos próximos dias a gente cruza e depois a gente vai pra Colômbia de lá a gente vai pro Brasil então mandem mensagens pra gente dizendo qual cidade que vocês acham que seria legal a gente fazer um encontro qual dia da semana seria melhor provavelmente ali na região de Santa Catarina a gente consegue fazer ali Brusque Balneário Itajaí Itapema por ali a gente consegue marcar alguma coisa e quem quiser participar da mentoria a gente tá abrindo a segunda turma então não esquece de deixar o teu e-mail lá pra receber em primeira mão amanhã quando a gente lançar as primeiras vagas e também pra ter acesso a um valor diferenciado a gente não garante que depois da lista de espera vai ter vaga o suficiente então entra na lista de espera pra ser o primeiro a ser avisado certo? deixa eu ver o Daniel perguntou que a gente levou na van e se arrependeu e descartou que o espaço é ilimitado falem sobre isso um dia falaremos isso e também a gente quer falar sobre as coisas que estragaram no meio do caminho porque tem coisas que estragam entendeu? é que não fica 100% então falamos sobre isso também a Andrea disse que não conseguiu ouvir sobre o plano de saúde e logo vai sair da estrada em viagem e se preocupa Andrea me manda um direct no Instagram que eu te mando um áudio repetindo o que a gente falou aqui e explicando tirando as dúvidas que você tiver se alguém mais tiver uma dúvida específica manda um direct no Instagram pra gente que a gente responde por lá tá? eu te falei também se eu mando um beijo um outro pra ela o Felipe falou que ver os vídeos da Tecama Bolívia e Peru reacendeu a vontade de ver esses lugares de fazer mochilão pra esses lugares ah que massa muito bom é muito legal vale a pena ótimos lugares pra fazer mochilão e a Kelly perguntou se a gente não tem medo de assaltos igual falei sobre isso hoje no Instagram igualzinho em qualquer outro lugar do mundo se a gente estivesse morando numa cidade fixa em movimento as nossas preocupações preocupações e receios são sempre os mesmos a gente tenta tomar o máximo de cuidado com segurança mas a gente não pode deixar de viver por isso exatamente o Ivan falou que já está aguardando a próxima live o Luiz Felipe tá aqui e aí cara tudo certo? então gente a gente agradece a companhia o Léo de trás das câmeras é tô vendo aqui porque se cair de novo daí eu consigo já avisar e a gente se inventa na próxima live vamos tentar fazer pelo menos uma live por mês quando tiver internet conseguiremos fazer talvez no final do mês no Brasil a gente aproveitar a internet no Brasil ah lá vai ser mais fácil vai funcionar lá vai ser mais fácil então a gente se vê na próxima live e do domingo já tem vídeo temos o vídeo de Ica isso e os últimos vídeos do Peru certo? nos vemos então no próximo vídeo e na próxima live beijos até mais galera até a próxima tchau 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 tchau